Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Mais Maíl, dessa vez num dia extraordinário, que é uma sexta-feira, para conversar com aquele que hoje, vamos dizer assim, está sacudindo o mundo espiritual, colocando assim de ponta cabeça o que, vamos dizer assim, os conhecimentos espirituais e trazendo algumas revelações que estão deixando alguns colegas, digamos assim, meio sem chão. Então, nada melhor do que você conversar com a fonte dessas informações, conhecer, saber do que se trata, quais as intenções desses seres ao fazer tão fortes revelações, e nós vamos analisar depois, juntos, aqui, estas revelações que estão vindo através do irmão Pedro Augusto. Eu, para quem não me conhece, quem está caindo de paraquedas aqui no meu canal, eu sou a Umaia Ismail, trabalho há 30 anos com médiums e canais de seres extraterrestres, conheço várias pessoas muito importantes que não revelam suas identidades passadas por meio do bombardeio dessas outras pessoas. E quando eu vi o Pedro Augusto sendo praticamente obrigado a revelar quem ele tinha sido, porque eu tenho certeza que ele já tinha me dito que por ele nem falava, eu disse não, eu disse não, eu vou dar um apoio para o meu amigo, para ele, para Sabrina, Sônia, o pessoal da Casa Plataforma de Oração, para fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo, primeiramente, ouvindo o Pedro Augusto com o coração. Essa é a recomendação que nós estamos dando no início do programa e sempre lembrando que nós somos eternos. Nós tivemos eternidade para trás e vamos ter eternidade para frente, portanto, todos, absolutamente todos, estão na caminhada, na jornada, na jornada da eternidade. E nesta jornada, nada é impossível, tudo o que foi dito até hoje é perfeitamente plausível. Pedro, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui com o nosso público, falando sobre as mais recentes revelações a respeito de suas, vamos dizer assim, de seus trabalhos, de suas vidas em outro momento histórico do nosso planeta. Por favor, a palavra é sua, abra seu coração. Eu quero agradecer aí, de novo, por estar aqui fazendo essa live com você, para as pessoas. Essa situação das reencarnações, isso acontece com todos nós. É a realidade do Espírito. Então, todos nós já tivemos muitas reencarnações nesse planeta aqui, Terra, e em outros planetas, porque nós não somos originários aqui da Terra. E, às vezes, as reencarnações, o intervalo entre uma e outra encarnação é rápido. Às vezes, a gente desencarna e fica, vamos dar um exemplo, um ano no plano espiritual e depois já reencarna. É um exemplo, porque cada caso é um caso. Então, vamos supor que você, a cada desencarne, só fica um ano no plano espiritual. Vamos supor que dez encarnações sejam assim. Então, você vive numa encarnação 80 anos, mas na outra encarnação você vive dois anos. Aí você fica um ano no plano espiritual e retorna para viver cinco anos. Depois fica, de novo, no plano espiritual mais um aninho, um ano e meio, e volta para ter setenta. Então, dá para você ter muitas encarnações. A todo instante, nosso espírito está habitando corpos diferentes. Isso só não acontece quando a gente se livra das rodas das reencarnações e vive no mundo espiritual, que é a nossa realidade. Ou então, quando um espírito evolui muito, ele não precisa estar reencarnando o tempo inteiro. Tem espírito que fica mil anos sem reencarnar o espírito da luz, porque não tem necessidade dele ficar reencarnando. E esse tipo de espírito, quando vem, ele vem para fazer sempre um trabalho grande, não só no âmbito religioso e espiritual. Ele pode vir, ele pode reencarnar para trazer um progresso na medicina ou na arquitetura. Ele pode reencarnar para ser um arquiteto, para dar um avanço. Então, são inúmeras as reencarnações. Mas tem espíritos evoluídos, muito evoluídos, porque isso não é regra. Existem espíritos muito evoluídos que, em determinado momento da vida imortal dele, ele fica um tempo encarnando várias vezes, com um intervalo de tempo curto. Por quê? Porque a programação foi combinada na espiritualidade, ele se prontificou, ele se colocou como voluntário para ficar reencarnando em intervalos curtos. Ele fica pouco tempo na erraticidade e já retorna. Então, por isso que eu digo que cada caso é um caso. Então, é interessante a gente dizer, vamos supor que um rei, um rei de Roma há 3 mil anos atrás. Vamos dar um exemplo, tá? É só um exemplo. Esse rei, ele é muito poderoso, muito rico, muito conhecido. Vamos supor que ele fica conhecido até hoje, até os dias de hoje. Ele foi rei lá há 3 mil anos atrás. E hoje, ele pode reencarnar como um mendigo. Então, e isso é completamente natural. Então, se alguém chegar e falar assim, olha, esse mendigo que vocês estão vendo aqui, na rua, ele é a reencarnação do rei fulano de tal, lá de 3 mil anos atrás em Roma. O ignorante do Espírito, que não estuda e não tem o conhecimento da realidade extrafísica, das leis imortais, ele vai dizer assim, impossível, tá maluco? Esse mendigo aí, a reencarnação do rei fulano de tal, nunca, de jeito nenhum. Então, isso é uma ignorância muito grande, fazer esse tipo de comentário, porque isso acontece o tempo inteiro. Não quer dizer que ele foi rei há 3 mil anos atrás, famosíssimo, inteligentíssimo e tudo mais. Não quer dizer que ele foi aquela personalidade naquela encarnação, que nas outras tem que ser da mesma forma. Não é assim. Existem Espíritos evoluídos, que quando evoluem aqui na Terra, eles recebem o direito, recebem por merecimento, o direito de reencarnar num mundo mais avançado, onde habita uma humanidade mais evoluída. Esse Espírito, esse ser que evoluiu muito aqui na Terra, ele passou a ser muito evoluído aqui na Terra. Aqui na Terra, ele tem uma luz linda. Aqui ele é considerado evoluidíssimo. Mas esse planeta que ele vai reencarnar, lá ele é o menos evoluído de todos. Então, quando ele chega lá, ele sente o baque. E ele tem que começar a se adaptar às vibrações daquela humanidade, à frequência e tudo mais. E ele sente, ele sofre um pouco nas suas primeiras reencarnações. Em média, é necessário que ele reencarne nesse planeta umas três vezes, duas ou três vezes, para ele se acostumar ao planeta. Então, lá, aqui ele era evoluidíssimo. Lá ele vai ser considerado muito pouco evoluído. Então, se aqui ele foi, vamos dizer assim, um médium muito evoluído, muito amoroso e tudo mais, lá nesse planeta, ele é o mais inferior. Quando ele chega lá, os seres que vivem lá nesses planetas, nesse planeta, são muito evoluídos, são muito espiritualizados. Se eles são evoluídos e espiritualizados, as faculdades do espírito nesses seres são muito mais fortes, elas se externam muito mais. Então, a mediunidade lá, todo mundo tem, e ela é muito mais forte do que as mediunidades daqui da Terra, dos seres aqui da Terra. Então, quando esse irmão daqui da Terra, que evoluiu muito, vai morar nesse planeta, vai viver nesse planeta, quando ele encarna lá, os seres que estão lá, recebem esse ser e eles identificam na hora. Eles sentem a energia, eles veem as coisas. Ó, esse irmão veio da Terra, ele é novo aqui, vamos ajudá-lo, porque ele ainda não está adaptado a este planeta, as vibrações e tudo mais. Então, eles recebem aquele ser com muita fraternidade, com muito amor, e começam a ajudá-lo e auxiliá-lo para que ele possa ir se acostumando com a vibração daquele planeta e muitas outras coisas. Então, gente, se ele aqui era um anjo encarnado, lá, ele não é. Ele é bem inferior na escala evolutiva. Então, a gente precisa refletir com relação a isso. Outra coisa, vamos dar um exemplo. Eu sei que em algumas obras de Ercílio Mais, de Ramatiz, diz que um Chico Xavier da vida ou um espírito muito evoluído como esses, se eles reencarnarem, eles nunca entrariam nos vícios, na agressividade e tudo mais. Isso daí está certo, sim, em partes, porque aquele espírito já evoluiu muito, mesmo no esquecimento, e mesmo que ele reencarne num meio muito complicado, onde tem espíritos criminosos e muito complicados, como ele já evoluiu muito, dificilmente ele vai entrar no crime. Dificilmente. Ele vai ser agressivo, ele vai ser rude, ele vai ser calminho, ele vai ser mais manso, mas, nascendo naquele meio, algumas coisas ele será, sim, influenciado pelo comportamento das pessoas às quais ele está convivendo. Então, algumas coisas podem acontecer, sim, mas, em determinado momento, quando a espiritualidade proporcionar um momento que ele vai despertar para ele lembrar quem ele é, mesmo que ele tenha entrado numa vertente um pouco mundana ou complicada, quando ele começar a fazer a reforma íntima e lembrar, e lembrando quem ele é e melhorando, ele vai fazer isso com muito mais facilidade, porque o espírito dele já tem aquela evolução. Então, ele rapidamente se evangeliza, mesmo que ele esteja levando uma vida mundana, ele rapidamente se evangelizará, porque o espírito dele já tem aquilo, então fica muito mais fácil para ele, né, diferente de um espírito que não tem evolução. Quando ele é colocado para ser evangelizado, não é o mesmo comportamento, é totalmente diferente. Muitas coisas podem acontecer. Então, é necessário que a gente entenda isso. Quando os espíritos, os benfeitores, incorporaram em mim para anunciar na internet algumas das minhas reencarnações, sinceridade, sinceridade mesmo, de coração, por mim, eu não falaria nada disso. Não falaria nada disso, tá? Porque isso é besteira, isso é bobeira, né, nós temos que nos preocupar com outras coisas, nós temos que nos preocupar em evoluir, em crescer, fazer o bem, fazer a caridade, né, mudar o nosso interior para melhor. Isso é o mais importante. Saber as outras reencarnações não tem tanta importância assim. mas por que que eles falaram então? Eles anunciaram isso porque o momento o qual nós estamos vivendo é crucial, é definitivo, é de extrema importância. E esses espíritos mais evoluídos foi avisado que eles estariam reencarnando aqui nessa época. Isso já vem sendo avisado há um bom tempo. então não é novidade, não é para ficar desesperado, criar alarde, isso foi avisado, isso foi avisado que muitos desses estariam reencarnados aqui. Então não sou só eu, tem vários outros e tem vários outros que já estão e outros que estão vindo. Então eu, Pedro, sou só mais um. só que eu estou sendo o boi de piranha, eu estou sendo aquele que está dando o pontapé inicial e os outros vão se apresentando depois que eu me apresentar. Por que estão fazendo isso? O espírito evoluído mesmo, ele não vai ficar dizendo que ele foi fulano de tal, que ele foi citrano? Peraí. Então o espírito evoluído, ele pode dizer que ele foi um mendigo na reencarnação passada, ele pode dizer que ele foi um fascínora, um assassino, mas se ele disser que ele foi alguém muito amoroso, muito evoluído, muito importante, aí não pode. Por quê? Porque a humanidade daqui não aceita nada acima dela, tem que ser sempre inferior. Eu dizer que fui um mendigo é humildade? não, não tem nada a ver, porque você está falando a verdade, você está dizendo quem você foi, ou um mendigo ou um rei, isso não é vaidade, você só está revelando uma encarnação sua, não tem vaidade nenhuma nisso, entendeu? É a mesma coisa que eu dizer assim, eu sou do sexo masculino, tem vaidade nisso? Não tem vaidade, eu sou do sexo masculino, né? Tem um fato, né? Isso, então, o que que acontece? nós temos que refletir quanto a isso, a espiritualidade está avisando isso, não é para inflar o meu ego e para que as pessoas fiquem me venerando, como, ah, ele é isso, ele é aquele, ficarem me idolatrando, eu nem ligo para isso, é para que as pessoas saibam que nós estamos aqui, nós estamos retornando para ajudar no progresso da humanidade, para ajudar nesse momento de transição planetária, é apenas isso, mas nada mais além disso. Vamos fazer um comentário para meio que ilustrar, no ano 2000, Gandhi, Mahatma Gandhi, começou a aparecer para um garoto que na época tinha 18 anos de idade só, aqui em Manaus, veja bem, em todo lugar do planeta, ele estava, esse garoto estava encarnado em Manaus, só que esse garoto, ele era médium, mas ele era aquele médium iniciante em que os elementais gostavam muito de brincar com ele, então ele dizia bem assim, ah, é brincadeira de elemental que está se fazendo passar por Gandhi, vai embora, eu não quero brincadeira não, e o ser ia embora, ele falava, opa, se o ser foi embora, então não é não é brincadeira, aí ele ficou pensando assim, ó, se você for mesmo Mahatma Gandhi, pode se aproximar, aí Mahatma se aproximou, aí de tão educado, e aí com todo o processo e tal, não vou me alongar, mas nós descobrimos depois que esse garoto de 18 anos, nascido de uma família simples, num bairro simples, ele tinha sido o primeiro ministro da Índia, Jalardal Neru, amistíssimo de Gandhi, por isso Gandhi veio, então, procurá-lo para passar uma mensagem para o mundo, e ele intuiu, como eu havia escrito já um livro, ele intuiu de me chamar para escrever, e eu fiz isso, tudo o que foi, aconteceu naquele período, foi feito um livro, que é este aqui, vamos ver se dá para aparecer, esse livro aqui, Mensagens de Mahatma Gandhi para o Mundo, nesse período que ele ficou, então, para você ver, que não é porque foi primeiro ministro da Índia, que hoje, necessariamente, tem que estar metido em política, e necessariamente, tem que nascer em grandes centros, então, é só apenas para corroborar isso que você está falando, e fazer as pessoas entenderem que você não tem nada a ganhar, e dizer que foi, pelos seres falaram, é mais com relação à missão que você tem. Na verdade, eu estou ganhando muita coisa, sim, estou ganhando muita pancada, é isso que eu estou ganhando, mas tem muita gente que está apoiando também, que está gostando do trabalho, ou seja, está dando certo, até para aqueles que dão pancada, porque eles estão recebendo a mensagem, porque para eles poderem me atacar, eles precisam assistir os vídeos, e aí a mensagem entra, está dando certo. Apesar de que tem aqueles que já tem, até em outras vidas, já tiveram aquela antipatia, e a tendência é esta antipatia aumentar, como é que ele está chamando atenção assim e tal, e aí parece que se inflama mais. Mas acredito que este período é um período para as pessoas tirarem o preconceito e saber que já foi previsto a vinda de grandes seres para a Terra. Só que eles falaram também que você ancora o maior quântum de energia, que isso é outra coisa, uma afirmação muito forte. Você pode falar sobre isso, o que você sente como pessoa que recebe essa informação, porque como eu estudo canais, eu sei que muitas vezes a informação que passam para você, num primeiro momento, não vou dizer que você duvida, mas alguns canais até duvidam. Nós estivemos fazendo um trabalho com o Raul Seixas depois de desencarnado, ele esteve no umbral e quando ele saiu do umbral ele foi levado para um local onde eu estava trabalhando também com pessoas do plano espiritual e um tempo depois ele falou, me mostraram uma vida minha em que eu não acreditava que eu tinha sido aquele cara. Sim, sim. Então, a impressão e a certeza ela não vem só porque falaram para você. Então, qual é a tua impressão quando falam que você foi todos esses seres? Sinceridade, não me sinto nada disso. Não me sinto. Porque eu estou no esquecimento e já foi falado aqui através de alguns espíritos canalizados comigo, incorporados, que foi feito um procedimento em mim antes de eu reencarnar para que o esquecimento fosse realizado de uma forma ainda mais forte do que a normal. Mais forte. Por isso mesmo que eu consegui fazer certas coisas, viver uma vida totalmente normal, porque eles aplicaram um esquecimento em mim um pouco mais forte, porque era necessário mesmo que eu ficasse até os 35 anos num esquecimento bem forte, levando uma vida totalmente normal. era programação. Posso falar uma coisa? Quem conhece a história sabe que o Enki adorava um mundo, né? Sim, sim, sim. Adorava a vida mundana. Então, cada um com suas características, né? Sim. No planeta dos Anunnakis, lá é cultura, a poligamia, né? Por exemplo. Isso. Lá é normal isso. Eu não sei como é que está agora, mas lá era assim, né? Então, eu estou no esquecimento total, então eu não lembrava de nada, eu não lembrava de nada e não lembro, eu não lembro, tá? Então, eu não me sinto nada disso. Você acha que não foi difícil para mim permitir que os espíritos falassem isso? Eu deixei porque eu sei que é necessário, tá? Eu sei que é necessário. Quando eles revelaram isso aqui... Você é obediente, na verdade. Eu prefiro obedecer a Deus, prefiro, prefiro. Quando o Bezerra de Menezes incorporou em mim aqui e trouxe isso, não deu para gravar, foi em áudio, mas a gente gravou tudo direitinho, as meninas gravaram tudo direitinho. Depois que ele terminou de falar, ele falou assim para mim, ele e outros espíritos, nós vamos permitir que você sinta o que você vai passar por causa dessa revelação e eles fizeram eu sentir o que eu ia passar por causa dessa revelação, tá? O que já está acontecendo. Então, é algo diferente, eu sei, é algo, às vezes, difícil de acreditar e também a gente não pede que ninguém acredita, que ninguém acredite, não tem problema. Se não acreditar, não tem problema nenhum, gente, não tem problema, né? Mas não acredite com respeito, não acredite com amor, diga, meu irmão, eu não acredito em você, mas eu te amo porque você é filho de Deus e eu vou continuar te respeitando. Não acredito nisso, mas eu continuo gostando de você, sendo seu amigo ou te respeitando. Esse é o correto. Agora, quando a gente não acredita numa coisa e ofende aquela pessoa, ataca aquela pessoa, isso demonstra o nível evolutivo, né? O nível evolutivo um pouco mais inferior, né? Quem toma esse tipo de atitude. Então, com relação ao ancoramento de energia, é difícil explicar isso porque é muita coisa que eu sinto e vejo e não tem palavras no vocabulário humano para descrever. É muito difícil para mim descrever algumas coisas as quais eu vejo Eu vou tentar. Eu vou te deixar sozinho? Você prefere ficar sozinho ou a gente troca ideias? Não, pode ficar assim. Nós dois juntos, pode deixar assim, tá? Só se você precisar fazer alguma coisa, aí você me avisa e eu já falei. Então, eu vou tentar explicar, porque é muito difícil as coisas, tem coisas que não tem palavra. No livro dos médicos, tem uma pergunta lá atrás, lá no final, pergunta se espíritos evoluidíssimos, anjos, arcanjos, vamos dizer assim, pode se comunicar através de um médium. E a resposta lá é sim, é sim. É muito raro, é difícil, porque eles mandariam outros evoluídos também, mas menores, como se não tivesse necessidade deles estarem se comunicando o tempo inteiro, mas pode acontecer, sim. Então, como é que é feito? Como é que fica fácil para eles canalizarem num médium encarnado, num espírito encarnado? É só entrar, é só ter afinidade com eles, é só entrar na frequência, é só você ser puro de coração, é só você emanar o amor puro de Deus. Então, fica muito fácil para eles falarem através de um médium que já tem afinidade com eles, que o amor de Deus já está grande nele. Então, é muito fácil eles falarem através de um médium desse. Então, ali mesmo já diz que não é impossível. Então, tem certas coisas, o Maia, que é difícil para eu falar, eu estava até conversando com a Cláudia outro dia com relação a isso, a Cláudia falou, eu sei, é difícil para você falar porque você tem que falar algumas coisas que vai parecer que você está sendo vaidoso, que você está se achando. Eu falei, pois é, Cláudia, então tem coisas que eu não tenho como falar, porque se eu falar, a impressão que vai dar é que eu estou sendo vaidoso, que eu estou me sentindo melhor do que os outros, e não é isso, é apenas a verdade, a realidade. Então, é muito difícil explicar isso para você porque eu sei que muitos não vão compreender o que eu vou dizer, mas eu vou tentar falar. Eu sinto, eu não sou perfeito, mas eu vou ser sincero, eu não consigo odiar ninguém, mesmo aqueles que me ofengam e me atacam, não consigo. Eu posso ficar um pouco triste, ficar um pouco chateado, que é normal, eu estou num corpo humano, mas eu não consigo, não consigo. Eu só consigo amar a todos. Eu amo todas as pessoas, eu não consigo. Então, sentindo isso, eu não consigo deixar de amar as pessoas. É louco isso, né? Mas eu não consigo deixar de amar as pessoas. Eu vejo as pessoas desconhecidas na rua e eu vejo as pessoas como se elas fossem meu pai, minha mãe, meu irmão, mesmo sem eu conhecê-las. Eu sinto isso por todas. Só que eu não sinto isso só pelas pessoas, eu sinto por todos os animais, eu sinto pela natureza, eu sinto isso pelo vento, eu sinto isso pela terra, pelo universo, por todos os planetas que eu fico vendo o tempo inteiro na minha mente e todos os seres, sem exceção. do mais primitivo ao mais evoluído. Até mesmo aqueles que estão no crime, todos, sem exceção. Sem exceção. Então, eu sinto isso o tempo inteiro. Então, sentindo isso o tempo inteiro, eu me conecto com a fonte assim, muito fácil. Eu me conecto muito fácil. E esses espíritos se mostram para mim através da clarividência, eu vejo na mente com muita clareza e eu sinto, não só vejo como eu sinto o que eles sentem, então eu consigo me conectar a eles numa facilidade muito grande. Por isso que é fácil eles canalizarem, incorporarem em mim numa facilidade muito grande, o tempo todo isso. Às vezes eu estou canalizado conversando com alguém e a pessoa não percebe que eu estou canalizado, mas às vezes Jesus está conversando com a pessoa e a pessoa não sabe. ele está canalizado comigo, eu não falo que estou canalizado com ele, eu só continuo falando com a pessoa e é Jesus que está ali canalizado comigo, falando com aquela pessoa junto comigo. Eu tenho uma situação, eu sou extremamente sincero, é como se fosse aquelas crianças extremamente sinceras, eu sou muito sincero, às vezes eu tenho que segurar isso. e tem coisas que eu não consigo segurar, elas simplesmente saem. Quando eu vou ver, já saiu. É como se o próprio Deus falasse através da minha boca com os filhos o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu não consigo, quando eu ver, Deus já falou através de mim com os filhos, já saiu, já foi. É desse jeito, então não é difícil. eu recebo descargas de amor o tempo inteiro. Descargas de amor toda hora, fortíssimo, que vem direto da fonte. Em qualquer estado, eu posso estar no banheiro, eu posso estar na sala, eu posso estar dirigindo o carro, eu recebo essas descargas de amor. E junto com essas descargas de amor que vem do universo direto para mim, eu sinto, eu sinto e vejo muitas coisas ao mesmo tempo. e às vezes vem blocos de informação na minha mente que se eu fosse falar as informações que vêm na minha mente da fonte, eu demoraria três horas para falar e ele passa na minha mente em um segundo. Por isso que eu consigo dar palestras de duas, três horas. Eu já dei palestra aqui de cinco horas. Que eu dividiu porque uma palestra foi um espírito, outra palestra foi outra. E só paramos porque eu estava muito cansado. Meu corpo físico estava cansado, eu tinha que descansar. Eu consigo ficar canalizado 24 horas por dia. Então, não tem limites para a canalização. Não tem limites. Não desgasta minha energia. Nada disso. Falando o tempo todo. Então, eu sinto tudo isso. Eu vejo essas coisas. Então, o que muita gente fala que é impossível, que é difícil, não é. é muito fácil. Por que que é difícil? Não tem essa de difícil. Só fica difícil se você não estiver em afinidade com eles. Se você não estiver vibrando na mesma frequência que esses espíritos. Aí é difícil mesmo. Mas se você estiver na frequência deles, se você estiver em afinidade com eles, é a coisa mais ridícula do mundo. Outra coisa que me ajuda muito a elevar a minha frequência são as músicas. Porque o universo é música. A música celestial está aí no universo. Eu já ouvi várias vezes. A música, ela eleva a minha frequência. E quando ela eleva a minha frequência, às vezes eu tenho que me segurar. Parece que eu vou sair do corpo e vou voar pelo universo. Eu tenho que, às vezes, dar uma segurada. Então, o que que acontece? E a música não precisa ser religiosa. Não precisa ser uma música evangélica, nem um bandista ou de outra religião. Quem disse que as músicas de Deus só são as religiosas? Não são. Deus inspira, intui todos os seus filhos que nascem com dões para serem cantores. Não são todos. Mas existem músicas de outros estilos totalmente diferentes que foi inspirada por Deus. Foi inspirada pelos espíritos superiores. Músicas que falam de amor. Exemplo, tem música do John Secada que eu gosto muito que só fala de amor e Deus já me falou que essas determinadas músicas dele veio de Deus, veio da espiritualidade. Do Phil Collins, até de rock. Até rock. já foi falado aqui do Pearl Jam. Então, eu me conecto com Deus com essas músicas. Porque o que importa não é, às vezes, nem sempre o que é falado na música. O que importa é o seu estado de espírito. É o seu estado de espírito. Pode ser uma música até mesmo assim, que não é tão falar de amor, mas o seu estado de espírito. se você vibrar numa frequência bem alta, você pode estar na dimensão que você estiver, você pode estar no abismo. Lá é treva, mas você não é treva. Lá nas trevas você é luz. Então, aquelas trevas, você não vai absorver aquelas trevas, porque você é luz. Então, você pode entrar no mais profundo do abismo com a frequência elevadíssima, que aquilo não vai te atingir, que aquilo não está na sua frequência. Tudo depende de você. Então, não é difícil se conectar com Deus ou com os espíritos da luz. É muito fácil. As pessoas é que dificultam as coisas. As pessoas é que dizem que é impossível, então as coisas ficam impossíveis, porque o que você pensa, o que você define, você cria. Você determinou aquilo. Você disse que é difícil, que é impossível, então aquilo se torna difícil e impossível. Por quê? Por causa de questões doutrinárias, sistemas de crenças, paradigmas, que as pessoas daqui criaram, criaram esse paradigma, esse sistema de crenças, de que não pode ir pronto. Por quê? Por quê? Limitar o poder de ação de Deus é muita infantilidade. Limitar o poder de ação do pai é muita ignorância. por que Deus tudo pode? Deus tudo pode. Não pode dizer que é impossível. É totalmente possível. Totalmente possível. já foi avisado, né? Que a Terra está mudando de frequência. E aqueles seres que estiverem na matéria durante essa mudança de frequência é um ganho para a eternidade. você estar na 3D, num local compactado e o planeta expandir o seu campo e você acompanhar ou até ajudar na expansão da consciência. Por isso, tem muitos seres de elevada envergadura vindo para a Terra, só que lamentavelmente já tem a questão do esquecimento, né? E muitos deles ainda estão dormindo. E são mensagens como essas que vocês passam, como as que eram passadas no passado, né? De fontes muito elevadas que ajudam essas pessoas a despertar, a se reconhecerem como exatamente o que são, mas que é difícil para as pessoas aceitarem, né? Para as pessoas que estão agarradas à doutrina, muito à doutrina, eu gosto de usar, às vezes, os livros para que as pessoas que leem esses livros, para que elas não leem os livros ao pé da letra para expandir com relação ao que está escrito ali, né? Para não interpretar o pé da letra, porque aí vem a fonte de todos os problemas das interpretações, porque as pessoas leem e interpretam tudo ao pé da letra, elas não expandem com relação ao que elas estão lendo ali. Na segunda parte do livro dos médiuns, no capítulo 19, fala da postura dos médiuns relacionada à comunicação dos espíritos, tá? E ali diz não tem segredo, se você vibra no altruísmo, no amor, na paciência, na tolerância, na compreensão, você vai entrar em sintonia com os espíritos da luz. Se você vibra no ódio, no orgulho, na raiva, na inveja, nas paixões, você vai vibrar com os espíritos das trevas. Mas qual é a potência do seu amor? porque o amor existe potências, tá? O amor, ele pode ser, ele é imensurável, né? Mas ele tem potências. Tem gente que só aguenta uma certa parcela de amor e não pode passar daquilo. Porque se o amor for emanado para alguém de uma forma muito forte, ele dizima. Se Deus emanar o amor dele aqui na Terra de uma forma muito forte, ele dizima a humanidade inteira. Então, se você estiver vibrando num amor, numa frequência de um, vamos dizer assim, de um espírito da luz que tem uma frequência X, você vai sintonizar com ele. Se você está vibrando num amor, na frequência do amor de Miguel, você vai sintonizar com o arcanjo Miguel. Então, é só você aumentar cada vez mais a sua frequência do amor. Quanto mais você aumentar, com mais espíritos cada vez mais evoluídos, você vai entrar em sintonia e eles vão poder se comunicar através de você. Tem um outro capítulo no livro dos médiums, se eu não me engano, acho que é o capítulo 20, eu posso estar errado, não estou lembrando agora, acho que é o 20, que fala da influência moral do médium. A influência moral do médium. E ali diz que um espírito inferior, a evolução daquele médium, esse espírito inferior pode falar através do médium. E ele é um espírito inferior, um espírito desencarnado pode incorporar num médium muito mais evoluído do que ele e esse espírito inferior pode trazer uma mensagem. Isso é totalmente possível. E quando esse espírito inferior trouxer uma mensagem, o médium, estando consciente, ele pode deixar ele falar o que ele tem que falar, mas não precisa ser exatamente do jeito que aquele espírito quer. Ele pode dar uma segurada, ele pode dar uma educada no espírito ali durante a incorporação, ele pode controlar o espírito e o próprio espírito pode acalmar, porque o espírito está acoplado no médium. Se o médium vibra num amor imensurável, o espírito se acalma e sente aquele amor. Então, ele pode falar mais manso só pela energia do médium. E o médium pode modificar algumas coisas, porque o espírito está sujeito ao profeta. Então, se o espírito quer falar palavrão, tem médium que pode deixar o espírito falar palavrão. Mas o médium não é obrigado a deixar, ele pode tirar o palavrão, ele não permitir que o palavrão saia. Então, isso é a influência moral do médium. O médium que não tem interesse financeiro, não tem interesse em ficar famoso para ser aplaudido, ser considerado um astro. O médium que faz aquilo com sinceridade, ele faz a caridade, ele faz de boa vontade, ele faz por amor, ele só vai atrair os bons espíritos. Não tem como fugir disso. Então, é muito complicado a gente dizer que um médium tal está cheio de obsessor, de espíritos zombeteiros e pseudo-sábios e enganadores, mistificadores, porque a pergunta que eu tenho é você conhece o médium? Você sabe quem é o espírito dele? Você sabe qual é a frequência dele? Se ele vibra no amor ou no ódio? Então, você não pode dizer que aquele médium está sendo mistificado ou está sendo usado por um espírito zombeteiro, porque você não conhece, você não sabe quais são as intenções daquele médium. então, é uma grande ignorância e é uma atitude de julgamento muito forte uma pessoa fazer isso sem conhecer o médium. É um julgamento muito forte e uma atitude de ódio. Não deixa de ser uma atitude de ódio, porque tem críticas que não são feitas de forma respeitosa, são feitas com ódio, demonstrando assim o nível evolutivo de algumas pessoas. então, o que que acontece? Chico Xavier, no início, passou por tudo isso e as pessoas não tinham nem ideia de quem era o espírito que estava dentro daquele corpo. Julgaram o Chico sem conhecer, dizendo que ele era louco, esquizofrênico, que aquilo ali era tudo coisa da cabeça dele. Até hoje fazem isso e as pessoas não têm nem ideia de quem era o espírito que estava dentro daquele corpo, um espírito muito evoluído que já foi Francisco de Assis, que já foi João Evangelista e outros. Ele foi muitos também. Ele foi vários profetas. Isso é um privilégio só do Chico? Não. Vários outros que estão encarnados hoje são a reencarnação de vários outros profetas da Bíblia. E outros por aí que não são conhecidos, porque existem mestres hindus, existem mestres orientais que eles não são conhecidos. Eles são mestres, são avatares. Nem sempre um avatar encarna aqui e fica famoso. Não tem necessidade, não está na programação. Então, é necessário que a gente... é necessário que a gente conheça... Fala de novo você. Sim, estou já concluindo. É necessário que primeiro você conheça o médico com as suas intenções dele, mas cuidado, não cobre perfeição do médico, porque ninguém aqui na Terra é perfeito. Ninguém aqui na Terra é perfeito. nós temos defeitos, tá? Eu tenho defeitos. Então, eu também erro. Por exemplo, teve um vídeo que entrou hoje no canal que eu fui falar com o Anubis e saiu cachorro sem querer, mas é um chacal. Eu sabia que era um chacal, mas saiu cachorro sem querer. Ou seja, eu errei. É um chacal. Então, a gente pode errar. Então, o que que acontece? Nós temos que conhecer a pessoa, entender quais são as intenções dela. Eu sei que a maldade aqui na Terra é tão grande e o charlatanismo também está tão grande, né? Tantos médiuns por aí num caminho complicado, né? Fazendo da mediunidade negócio e tudo mais que fica realmente difícil você acreditar que um médium sério está falando a verdade. Porque é tanta ruindade, é tanta mentira que a gente vê. Fica difícil. Mas, mesmo assim, a gente não pode tomar, nós não podemos tomar uma atitude precipitada no julgamento, tá? Nós temos que ponderar com relação a isso e lembrar sempre o seguinte, o médium fulano de tal, seja ele quem for, ele é filho de Deus, ele é seu irmão. Seu irmão. Então, independente de quem seja o médium, lembre-se do amai-vos uns aos outros. Lembre-se da missão do amai-vos uns aos outros, independente de quem seja. a partir do momento que você começa a amar de forma incondicional, incondicional, não importa se a pessoa é um assassino, não importa se é um estuprador, não importa se é um serial killer, não importa se é um genocida, você vai amá-lo. Você vai amá-lo, porque o seu amor é incondicional. imagine uma mãe que tem um filho marginal, o filho marginal já cometeu muitos crimes, roubou, matou, e a mãe sempre vai achar ele bonzinho, a mãe sempre fala, meu filhinho, ele não fez por mal, ele é muito bom, é meu filho, as mães não são assim? Com Deus é a mesma coisa, Deus é pai e é mãe. O filhinho destruiu o planeta e Deus abraça ele com amor imensurável, logo depois dele ter explodido um planeta cheio de gente dentro. Porque Deus ama, ele não consegue deixar de amar. Então, quando você adquire o amor incondicional, você se conectou com a fonte, você se iluminou, porque você está amando igual a Deus. Claro que você não ama na potência dele, porque você não é Deus, mas não precisa estar na potência dele. Aquilo vai aumentando no decorrer do tempo, como eu disse, tem várias porcentagens de amor, ele vai aumentando. Mas quando você entra no amor incondicional, você está amando como Deus, todos, independente do que estejam fazendo. Por isso que a pessoa vai te torturar, ela vai te colocar com uma tanguinha, vai te humilhar na rua, vai debochar de você, vai todo mundo cuspir na sua face, te dar soco, tacar tomate, e depois vão te prender numa cruz, e vão pregar as suas duas mãos na cruz aberto, e depois vão enfiar uma lança na sua barriga para ver se você morreu mesmo. E você vai estar ali, enquanto você estiver na cruz, você vai estar olhando para eles, tacando tomate em você, debochando de você, escarnecendo, te dando socos, tacando coisa em você, e você vai continuar olhando com amor. Mesmo eles fazendo tudo isso, porque o seu amor já é incondicional. Já é incondicional. Você entrou na frequência de Deus. Então, você passa a ter o comportamento como se você fosse o próprio Deus. Tá? É difícil, viu? E isso, e isso daí... Isso aí não é para a Terra, não, viu? Isso não é para a Terra, não. Então, nós não podemos dizer que é difícil. Nós não podemos dizer, senão nunca acontece. Não, o que acontece é se desligar. Você quando se desliga, você quando se desliga, desapega, se afasta, aí tudo, nada te afeta. E aí você realmente se torna luz, e aquela luz. Agora, amar alguém que faz determinadas coisas e abraçar, é por isso que tem que ter os sete raios, sete raios, né? Cada raio é um tipo de energia e existe o do amor incondicional, mas necessita dos outros raios para poder haver a harmonia no planeta, senão... É necessário que você entenda que esse amor, você não vai se tornar um bobão, você não vai se tornar um otário. Ah, então, vou me abrir todo aqui, faz o que quiser comigo. Não é isso, tá? Você pode exortar, porque Deus exorta. Você pode dar uma bronca, você pode falar um pouco mais incisivo, mas você não vai sentir ódio da pessoa. Você vai dar uma bronca porque você a ama para ela se consertar, tá? Pode fazer a pergunta que você vai fazer. Então, já entendi, já entendi. O amor é uma coisa, agora, a sua atitude, muitas vezes, por amor, é de educação, de... O que eu ia perguntar era o seguinte, com certeza, estas revelações dessas vidas passadas têm a ver com a sua missão junto à casa, plataforma de oração, que é justamente ancorar a luz, porque nós sabemos, quem trabalha com a metafísica, que é como se houvesse um campo de altíssima voltagem, que nem é uma hidrelétrica que gera muita, 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 muita energia. Ela vai passar, sair daquela hidrelétrica por cabos de alta tensão, né? Para depois passar por transformadores e poder entrar nas casas e servir. Se ligar direto de uma hidrelétrica, de um fio de alta tensão para a tua casa, estoura tudo, pega fogo. Então, fora, nos outros campos, há a alta voltagem. E há, por isso, a necessidade de muitos seres de potencial energético elevado para ancorar essa energia nas 3D e emanar para o planeta. No caso da casa, plataforma de oração, ela tem qual a finalidade? Além desta de ancorar e emanar. A finalidade da casa, plataforma de oração é uma finalidade múltipla. Ela não é uma finalidade só. Eu vou tentar dizer algumas. Expansão de consciência, evolução do espírito, abrir a mente para a espiritualidade, a transformação da vida material, da vida animal para a vida angélica, para a realidade do espírito, que é o momento agora que nós estamos entrando. a propagação do amor. Propagação do amor. Às vezes, sem a gente falar nada, só pelo que a gente emana para as pessoas, pelos vídeos, porque essa energia ela vai através dos vídeos. Tanto é que tem vídeos aí no YouTube que a gente vê e fala nossa, estou sentindo uma energia boa. Nossa, esse vídeo aqui a energia está péssima. Essa pessoa está passando uma energia péssima. Exemplo, as médiuns aqui da casa são, elas são muito, tem algumas médiuns aqui que elas são muito afloradas. Tem uma mediunidade muito ostensiva. Vou só dar um exemplo. Então, elas assistiram, teve médium aqui que assistiu um pedacinho, não foi vídeo todo, um pedacinho de um vídeo de alguém que estava me atacando, me atacando, né? E a médium vomitou quando viu o vídeo por causa da energia que a pessoa estava emanando. a médium vomitou. Tem gente que vai dizer, ah, mas eu não sinto. Não sente por dois motivos. Ou você não tem uma mediunidade muito aflorada, ou você está na mesma frequência que aquela pessoa que está fazendo o vídeo. Você está na frequência dela, tanto é que você a apoia. Quando você apoia aquela pessoa, quer dizer que você, o seu pensamento compactua com o pensamento daquela pessoa. Você pensa igual a ela e as atitudes dela são iguais às suas, porque você concorda com ela e você apoia aquela pessoa. Então, você é igual a ela. Então, se você está na mesma frequência, não vai te fazer mal. Você está em casa, você está com alguém da sua laia, você está com alguém que é igual a você. Então, essa frequência... Muito forte isso, Pedro. Muito forte. Mas é a verdade. É a verdade. Tem pessoas que já olham e estão num patamar de não se afetar. Ou então, olhar assim e até sentir compaixão. Sim, sim. Então, olhar e dizer bem assim, sabe, fazer igual como a gente faz na antropologia. se coloca no lugar do ator social e começa a querer entender como ele sente. Então, acho que cada pessoa... Cada pessoa tem um tipo de reação. A reação que a médium teve aqui foi o vômito. Tem gente que vai ficar diferente, como você disse. Tem gente que vai emanar um amor muito grande, mas não vai deixar de passar mal, porque vai sentir aquela energia. Eu já ouvi certas coisas que eu tive vontade de rir. Eu tive vontade... Eu entrei na cabeça da pessoa e, tipo assim, para ela estar falando aquilo, o entendimento dela... Bom, vou até falar assim, quando eu falava das minhas experiências com os extraterrestres algumas vezes, eu ria antes do outro. Porque eu digo, olha, você vai rir e eu vou até te dar razão porque você não viveu o que eu vivi, então você vai me criticar e eu vou entender a tua crítica. Então, acredito que essas pessoas que são os sinceros equivocados, os sinceros, eles são muito sinceros, só que eles são sinceros dentro do equívoco, né? Então, elas têm que ser vistas com amor também, como você falou, né? Sim, com certeza, com amor, sim, com amor, mas aquele... Com amor, mostrar outros campos de visão. Sim, com amor e uma paciência extrema, tem que ter muita paciência com a ignorância e a limitação, porque a gente está vendo o tamanho da limitação e a ignorância, né? Uma paciência maior, um amor um pouco mais potente, né? Porque só assim, para que as coisas melhorem, né? Então, você tem aquela frequência, para você ancorar a energia muito alta, vamos dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo assim, Bezerra de Menezes encarnado, vamos supor que ele está encarnado aqui, trabalhando para a espiritualidade, né? Como médium, né? Incorporando para trazer uma palavra e tudo mais. Ele é um espírito muito evoluído, né? Aqui na Terra, ele é muito amoroso, então, se ele está encarnado aqui com esse trabalho, vai ser fácil ele ancorar essa energia e receber todos esses espíritos elevados, porque ele está na mesma frequência, né? Então, esse trabalho da plataforma, para unir também, unir os diferentes, né? Tirar o preconceito, né? De todas as partes, né? De tudo quanto é canto, né? Tudo quanto é tipo de preconceito, né? Unir as religiões, né? Os religiosos, não precisa sair da sua religião, pode continuar nela, mas unidos, sem precisar se fundir, cada um na sua religião, juntos, né? Porque isso é a fraternidade. O propósito também é a união, né? Então, não é muito diferente do que os outros que vieram fazer, não tem nada de especial, né? Mas também vem trazer algo diferente, a espiritualidade sendo aplicada de uma forma diferente do que as pessoas estão acostumadas, mas não quer dizer que é diferente, que é errado, é apenas um pouco diferente, né? A gente não pode ficar na mesmice, né? Tem que ser sempre desse jeito, então sempre vai vir coisas novas do universo, então muita coisa que se dizia ser impossível, na verdade é totalmente possível. Ah, mas é novo, será que é novo? Será que isso já não está sendo feito há muito tempo e não perceberam? Porque, por exemplo, o arcanjo Miguel, Jesus, eles canalizam, né? O incorporam em médiums por aí, na roupagem de um preto velho, na roupagem de uma preta velha, de um caboclo, e não dizem que é Miguel ou Jesus, eles já estão fazendo isso há muito tempo, então eles já estão aí canalizando, incorporando um monte de médium e eles não sabem disso, sem saber, eles já estão fazendo isso sem as pessoas saberem, a única diferença que eles estão fazendo é o seguinte, que agora eles não estão escondendo, eles estão revelando, ó, sou Jesus, sou Miguel, sou o extraterrestre e tal, eles já faziam isso há muito tempo, eles só não se revelavam, agora eles estão se revelando, é apenas isso, então não é novo, é até velho, né? Eles só estão revelando, ó, chega de se esconder, não vou mais dizer que sou um preto velho, eu vou vir na roupagem de preto velho, mas em determinados momentos eu, na roupagem ali de preto velho, eu vou dizer, gente, eu aqui tô incorporado nele, eu sou Jesus Cristo, é que eu tô nessa roupagem aqui de preto velho, eles vão fazer isso, mas aí vão dizer assim, ah, mas nos livros psicografados diz que o espírito superior, ele não diz quem ele é, porque eles são humildes e tudo mais, cuidado, cada época é uma época, agora é a época da revelação, é a época da espiritualidade se mostrar, então não é porque eles são vaidosos e eles estão fugindo a regra que está nos livros, os livros que foram escritos, foram escritos para aquelas épocas, a época agora é outra, é a época da revelação, então eles estão se revelando, não é porque eles são vaidosos, não é porque eles são arrogantes e pré-potentes, é para que as pessoas entendam que eles são irmãos e as pessoas fazem com que eles sejam inatingíveis, intocáveis, o que a gente nunca vai chegar naquela evolução e eles estão querendo mostrar que eles são totalmente acessíveis, que eles são irmãos nossos, que eles são seres, uma consciência inteligente como a gente, entendeu? Olha, estamos aqui, nós somos seus amigos, por que vocês se afastam da gente, por que vocês colocam a gente longe se a gente quer ficar do lado de vocês? A nossa maior alegria é ajudar vocês a evoluírem, então a gente não pode ficar distante, a gente tem que estar perto, até porque a humanidade que está nesse planeta aqui, ela precisa ser acompanhada, né? Imagine numa escola, uma escola onde tem crianças de cinco, seis anos, solta as crianças todas no pátio para brincar, se não tiver professores ali, inspetores para tomar conta das crianças, deixá-las sozinhas, elas vão causar um estrago, não vão? Aqui na Terra é a mesma coisa, eles estão aqui, porque se deixar os seres humanos aqui da Terra soltos, eles fazem besteira, eles destroem a casa toda, destrói tudo, um irmãozinho bate no outro, um irmãozinho vai se jogar de uma altura muito grande, então a bagunça fica grande, então tem que ter gente adulta aqui para acompanhar, e eles estão aqui, né? Então, isso já vem sendo feito há muito tempo, tá? Exemplo, Chico Xavier, quando psicografou o livro Nosso Lar, descreveu a colônia Nosso Lar, nossa, os nossos irmãos espíritas ortodoxos, não todos, mas muitos ortodoxos, acharam aquilo um absurdo, acharam aquilo ali uma loucura, né? Olha o tamanho da limitação, olha o tamanho da ignorância, olha o tamanho da primitividade, olha o tamanho da falta de visão espiritual, e aquilo ali é totalmente real, isso porque ele trouxe a realidade de uma colônia daqui, imagine se ele trouxesse outras coisas mais profundas que tem no universo, né? Então, hoje, aqui, nós estamos fazendo isso, nós estamos trazendo mais coisas, nós estamos dizendo que no universo tem mais situações, mas a resistência para a mudança, a resistência para ideias novas, apesar de estar se propagando, se pregando o progresso e a evolução espiritual, mas a resistência para o progresso e para o novo, para a evolução espiritual e para coisas novas é muito grande, porque muita gente está presa a doutrinas, está presa a interpretações muito sistemáticas, muito estreitas da realidade e não expandem, e aí quando vem alguma coisa mais forte, uma coisa mais profunda, mais expandida do que aquele acredita como verdade, do que ele tem como verdade, a pessoa surta e diz que aquilo é loucura, então isso já acontece há muito tempo aqui, toda vez que vem alguma coisa diferente, toda vez que vem alguma coisa mais expandida, é um parto, é uma guerra para poder aquilo se estabelecer, né? E outra coisa que eu acho que as pessoas precisam entender é que não está fazendo mal a ninguém, não, não, não. É diferente de ser alguém que está chamando atenção, mas para mandar matar, para mandar se torturar, como está tendo aí na internet, é pelo contrário, são informações que vão ajudar a expandir a consciência, né? Sim, e aí eu estou em tudo. É, agora deixa eu te falar, vamos falar agora de um ser que há uma polêmica imensa ao redor dele, porque alguns dizem que era um ser muito evoluído, um filho de Cristo e que veio na Terra, mas o poder cegou e ele se tornou, vamos dizer, um genocida, que foi Hitler. Fala um pouco de Hitler. O que eu sei de... O que eu sei de Hitler, acho que é o que todo mundo sabe, né? Ele foi o Davi, né? O rei Davi, né? E os soldados ali de Hitler, muitos deles ali eram a reencarnação dos soldados de Davi, lá da época de Davi, né? Olha, nem eu, nem eu, eu acho que eu não assisti. Quem foi que passou essa informação? Essa informação, se eu não me engano, eu acho que foi Chico Xavier que passou, se eu não me engano. Eu acho, não tenho certeza, tá? Se eu tiver errado, alguém me corrija. Então, a informação que tem é essa, sim, a informação que tem é essa, que é necessário que se entenda o seguinte, tá? Que o rei Davi, lá atrás, ele tinha uma evolução? Tinha, mas é necessário que se entenda que aquilo foi há muito tempo atrás, né? Muito tempo mesmo, foi há milênios atrás. Então, a humanidade... Na verdade, nem tanto, porque mesmo com o Davi, ele colocou o marido da mulher que ele estava interessado para morrer, para ficar com ela. Então, já não era a flor que se chegue. Sim, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Ele, naquela época, há milênios atrás, aquela humanidade era muito mais primitiva do que agora, era muito mais rude, muito mais agressiva, muito mais violenta, né? E ele, naquela época, lá naquele grupo, naquela época, ele era considerado um espírito evoluído, mas evoluído até quanto? Hoje, aqui, em 2023, ele não é evoluído, ele não é considerado evoluído, né? Mas naquela época, ele era considerado evoluído, mas é o que eu disse, evoluído até quanto? É um evoluído em referente àquela maioria ali, que era muito primitiva, não era muito difícil ser mais evoluído do que ele. Ele deu uma pedrada e a pedrada, digamos assim, era de interesse da população, isso sim. Mas Davi tinha uma coisa. Ele tinha sido um bom militar, vamos dizer. Davi tinha uma qualidade, ele era muito temente a Deus, tá? Ele era muito temente a Deus, ele tinha isso de bom, tá? E ele tinha algumas qualidades também com relação à fraternidade, sim, ele tinha, tá? Mas ele era bem complicado, tá? E ele foi reencarnando. Então, ele teve essa oportunidade de Hitler, Hitler tem uma evolução. E ele veio com uma missão importante. Aham. Sim, só que você... Aconteceu o que aconteceu, né? E aí ele adquiriu mais carmas, mais débitos e aí tiveram que levá-lo, depois do desencarne, né? Dele, tiveram que levá-lo, isso foi uma caridade muito grande pra ele, levaram o espírito do Hitler pra um planeta prisão, né? Que é Plutão, planeta prisão. E lá ele teria que ficar dez séculos sendo orientado. E um espírito se prontificou, foi em Jesus e pediu pra Jesus se poderia ser o mentor dele, que foi Gandhi, Mahatma Gandhi, que é o mentor dele, que é o orientador evolutivo do Hitler. Então, Mahatma Gandhi vive indo lá em Plutão pra orientá-lo, pra estar ali orientado. Por que que ele tá lá? Porque se ele ficasse aqui no astral do planeta Terra, ele adquiriu muitos inimigos, ele, ele, muitas mortes aconteceram por causa dele, né? Milhares, né? Então, muitos espíritos vingadores viriam tudo pra cima dele, né? Muitos espíritos vingadores. E também, pela culpa, ele poderia se transformar num ovoide e perder o corpo astral, né? Então, foi uma misericórdia muito grande pra ele, né? Pra ele ficar esses dez séculos lá. Durante esses dez séculos, esses espíritos, esses seres que estavam encarnados aqui na época de Hitler e que morreram na guerra, eles vão ter várias reencarnações, eles vão reencarnar e desencarnar e eles vão evoluindo. Então, o perdão vai sendo dado. Então, caso ele volte a retornar a encarnar aqui, daqui a mil anos, não vai ter tanta fúria em cima dele, porque já vai, já vai ter se passado dez séculos. Então, não vai ter muita fúria em cima dele e ele vai poder levar uma vida mais tranquila, mas não quer dizer que não vai ter espíritos vingadores aqui ainda vai ter, mas numa quantidade bem reduzida. E outra, nós não sabemos se a programação da espiritualidade pode mudar, porque os planos às vezes são mudados. Então, pode ser que ele, que seja reduzido o tempo que ele tem que ficar em Plutão, ao invés de ser mil anos, pode reduzir para 600 anos, ou pode aumentar mais de dez séculos, ou ele não encarna mais aqui na Terra, ele pode ser pego e levar o espírito dele para reencarnar num planeta mais primitivo, ou até mesmo num planeta um pouco mais evoluído para lá, ele saber o que é o amor, para ele poder ter um ensinamento de moral elevada, de fraternidade e tudo mais. Então, as programações são inúmeras e quem decide isso são os orientadores evolutivos do planeta Terra, que muitos chamam de os imortais. Agora eu entendi por que que, quando ele ter tido um papel de relevância, até no livro sagrado, na Bíblia, digamos que ele tinha uma certa aproximação com as hierarquias superiores, só que a natureza dele não era das melhores, tanto é que foi dado o poder e aí aflorou toda a só, apesar de que, digamos assim, o discurso era com uma intenção, mas foi passado com um trator em cima da população, de uma certa população, né, negros, ciganos, homossexuais, judeus, comunistas. Aí o mais interessante é que a Terra, ela é tão assim, que essa população que fugiu do holocausto, hoje está quase cometendo a mesma coisa com uma outra população, ou seja, é difícil aprender aqui, né? Se torna difícil porque a humanidade daqui não são todos, tá? Tem muita gente aqui que está evoluindo bastante, mas a humanidade aqui, na sua grande maioria, ela é insistente em permanecer no mal. É como se ela não quisesse evoluir, ela gosta de estar no mal, né? Por isso que quando vem alguém para revolucionar, para trazer uma mensagem de evolução, de progresso, é recebido aqui com fúria, é recebido com hostilidade, né? Principalmente se for alguém que encarnou para revolucionar, para conserto, para fazer com que muitas máscaras caiam, para mexer ali no ego das pessoas, isso incomoda muito. Então, esses são recebidos com hostilidade. Foi o que aconteceu com Jesus, tá? Que foi recebido com muita hostilidade aqui, muita. Até porque, digamos, que estavam esperando uma pessoa com um perfil, né? Sim. E veio um homem com corrente, pé no chão, com todos os... era um homem e aí não viram nele, né? Disseram, não, não pode ser esse aí, não pode estar falando isso, não pode estar fazendo isso. As pessoas, elas não veem com o coração. Porque de acordo com o sistema de... Eles achavam que o Messias viria com ideias de acordo com o sistema de crenças deles. Qual era o sistema de crenças deles? Olho por olho, dente por dente. Guerras, poder. Então, na cabeça deles, o Messias seria um rei, um rei guerreiro, que ia proporcionar guerras para colocar tudo em ordem através da guerra, né? E não era isso. Não era isso. Colocaram como pobre e veio falar de amor e fraternidade para um amar o outro. Aí eles não entenderam nada, eles não estavam preparados para aquilo, né? E andando com uma população, com os seguidores que eram, tipo assim, os rejeitados da época, né? Sim. Então, as pessoas só aceitam, elas só aceitam, elas só aceitam o Messias se aquele Messias estiver falando de acordo com o sistema de crença delas. E ele tem que ser do jeito que elas pintaram, não de um jeito diferente. Por isso que a espiritualidade faz tudo bem diferente de acordo com o que eles pensam, para quebrar paradigmas mesmo, porque isso acontece até hoje. Até hoje acontece isso. As pessoas acham que um médium tem que ser de acordo da forma que elas programaram. Geralmente tem que ser igual Chico Xavier. Se não for igual Chico Xavier, eu não aceito. Entendeu? Tem que entender que cada um é cada um, né? Cada um tem um jeito de ser, né? Cada um tem uma forma de ser. Não pode esperar que o outro seja igual a Chico, senão ele perde a personalidade deles. Chico é de um jeito, o outro médium é de outro. Não quer dizer que ele é menos evoluído porque ele não é igual a Chico. Não tem nada a ver. Cada um tem um jeito, né? Vamos passar para as perguntas, Pedro? Se eu puder responder, né? Se eu conseguir responder. E aí você... Eu não sei tudo, né? Na verdade, eu sei muito pouco. O Lucas Pampa, ele está perguntando assim, como saber se devo mandar um vídeo sobre expansão de consciência para uma pessoa que já é espírita? Seria legal você conhecer a pessoa primeiro e você conversar um pouco com ela para você, através da conversa, você perceber se ela tem uma consciência expandida, se ela não é muito ortodoxa, porque se ela for muito ortodoxa, muito doutrinária, tem certas coisas que você não vai poder falar para ela porque ela não vai aceitar. E você também não pode forçá-la a acreditar nisso, né? Você pode tentar explicar de uma forma diferente, bem devagarzinho, ou não falar nada dependendo da pessoa. Isso é muito complicado. Tem gente que você não vai poder falar nada, entendeu? Por exemplo, você não pode falar para um católico ou para um evangélico muito ortodoxo, né? Que a reencarnação é real, porque eles não vão aceitar. E pode ser que não aceite nessa encarnação, tá? Só vai aceitar isso numa outra encarnação e a gente tem que se contentar com isso e entender isso, que tem gente que nessa encarnação não vai aceitar muita coisa, só vai aceitar na próxima, ou daqui a cinco, daqui a dez. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muita gente cumprimentando. Deixar umas perguntas e eu fui lá para o começo, para olhar. É muito comentário, assim, no começo, né? Não tem muita pergunta, então. É lá no final. Deixa eu voltar para o final. Eu estava no final, aí vim para o começo, aí vou voltar para o final. Obrigado. Eu trompei, não tem problema, não. Ah, tem água aqui, eu nem vi, cara. Tem água aqui. Nossa, eu estava querendo beber água. Aproveita para tomar um pouquinho de água. O Igor Hilário falou assim, confesso que fui evangélico por 30 anos e nunca me senti normal dentro das igrejas. Comecei por curiosidade a ver os vídeos do Pedro e simplesmente foi como se abrisse uma porta em minha cabeça. Olha que bacana. Eu acho que amanhã vai entrar um vídeo, amanhã, oito horas da manhã, vai entrar um vídeo no canal da Casa Plataforma de Oração, de duas horas. Uma palestra com o Osho. Está bem legal. Ela foi gravada, foi gravada ontem, foi gravada ontem, aqui na reunião. Mais informação do que perguntas. Olha, quem quiser fazer perguntas, pode fazer, porque eu também não tinha pedido, né? Dimensões Superiores, esse canal, falou as verdades e as revelações que o médium Pedro Augusto vem trazendo, estão trazendo, fazem parte de um planejamento divino. É o novo chegando. Certíssimo, né? Você tem algum comentário? O pessoal hoje está sem perguntas. O pessoal geralmente faz perguntas pra caramba. Na verdade, eu estou lá no comecinho, onde o pessoal está mais dando boa noite do que eu vou vir para o finalzinho mesmo. É. O pessoal deve estar animado. Olha, a Silvana Belato falou assim, a partir do momento em que tudo foi falado sobre o Pedro, e hoje sinto, percebo uma energia diferente e boa, um olhar diferente sobre nós, para nós que aceitamos. Que bom. Que bom. Sinal que estão respeitando. Sim, tem uma... A quantidade de pessoas que está apoiando o trabalho, ela é bem maior do que a a quantidade de pessoas que não está apoiando. Isso é muito bom, né? Como eu disse, o trabalho está dando certo. Tem um lado positivo. Tem muita gente que está gostando. Muita gente apoia. Eu vejo os comentários nos vídeos lá, as pessoas gostando muito. Mas eu sempre falo, gente, eu e os espíritos não somos detentores da verdade. verdade, nós não somos detentores da verdade absoluta. Tanto eu, como o médium e os espíritos, podemos errar. Os espíritos não sabem tudo. E outra, cada um espírito, às vezes, tem uma opinião diferente com relação ao assunto. Então, às vezes, o assunto pode, sim, se contradizer a outro, porque num vídeo estava um espírito e no outro vídeo estava um outro espírito incorporado, e eles podem ter opiniões diferentes. E quando ele está incorporado ou canalizado, eu faço de tudo para que a mensagem saia do espírito, entendeu? Sem eu interferir. Mas sempre tem um pouco, sim, da interferência do médium. Tem o animismo do médium sempre estar presente na comunicação. Isso é normal. Isso daí é em todas as comunicações. Isso é mediunidade. Medunidade hoje é consciente. O espírito, se está incorporado ou canalizado, ele se usa do vocabulário que o médium tem no arcabouço mental. Ele se usa dos conhecimentos que o médium tem no arcabouço mental. Por isso que todo médium tem que estudar muito. Por isso que todo médium anda com pilhas de livros espirituais para estudar, porque ele precisa ter uma riqueza de conhecimentos para que ele possa ser um bom instrumento dos espíritos e para que ele possa ser um bom intérprete com relação aos pensamentos, às inspirações, às instituições e os blocos de ideias que os espíritos colocam na cabeça do médium. Senão, como é que ele vai interpretar se ele não tiver um vocabulário, se ele não tiver um conhecimento? Vai ficar difícil. Então, tem que estudar. Isso é normal. Entendeu? Vários livros. Eu fui orientado pelos espíritos a ler muitos livros, porque eu precisava ter alguma coisa no arcabouço, senão não tem palestra. Então, eu li muitos livros de muitos médiums psicografados. Eu li livro de Divaldo Franco, Chico Xavier, de Vanderlei de Oliveira, li livro de Roger Botini Paranhos, eu li livro de Norberto Peixoto. Vai estar segunda-feira com a gente, viu, Pedro? O Roger. Quem? Vai estar segunda-feira aqui. Ah, que legal. Bacana, né? Sim. A espiritualidade pediu para eu ler o livro dele, que fala do Akenaton, a revolução espiritual do Egito. Eu tive que ler o livro. Eles falaram, filho, nós precisamos que você leia o livro do Roger, do Akenaton, para que você possa lembrar das informações. Nós vamos... E quando você lia, abria teu campo? Quando eu li o livro do Roger, do Akenaton, A Revolução Espiritual do Egito, e eu comecei... Eu falava assim, meu Deus, o que é isso? O comportamento desse cara é muito parecido com o meu. Eu falei, o que acontece com ele é muito parecido com o que acontece comigo. Que coisa doida. Aí eu pensei assim, poxa, por isso que ele está canalizando comigo, porque a gente deve ter uma afinidade, né? Porque está muito parecido. Aí eu achava que estava canalizado, quando, na verdade, era uma manifestação do meu espírito, né? Porque eles dizem que eu sou a reencarnação dele, né? Então, eu ficava vendo muita coisa ali, assim como eu li outros livros que eles dizem que eu estou, e eu senti muita coisa, né? Como se eu estivesse revivendo aquilo. Mas eu ficava na minha. Para, para, isso é coisa da minha cabeça. Todo médico passa por isso, né? Isso é coisa da minha cabeça. Eu estudei vários canais, né? E quando você estuda, é porque você está longe, no Rio de Janeiro, então o nosso contato é mais através dos vídeos que você fala e que tem tudo a ver com o que eu estudei nesses 30 anos, inclusive com seres de fora da nossa galáxia, né? Que eu já falei várias vezes aqui em outras lives. E aí, um guia espiritual de uma das moças que era extraterrestre e que estava aqui por uma punição de algo que ela havia feito lá. Então, mandaram ela vir para cá. O guia espiritual dela ficou muito meu amigo, muito mesmo. E ele falou assim, você quer saber das suas outras vidas? Eu falei, aí eu já andaram me contando, mas eu quero sim. Aí ele botou assim, aí botou, fez uma lista lá, né? E aí, dentre as pessoas, me chamou atenção uma tal de Clara Schumann, que era compositora e pianista da Idade Média. E a minha mãe, quando eu nasci, falaram para ela, olha, uma médium falou para ela, a tua filha foi uma grande pianista da Idade Média. Só que eu nunca cheguei perto de piano, eu não vim com este dom. É tipo assim, eu toquei piano 40 anos. Aí tá, eu fui assistir um filme. Muito tempo depois, eu estava de bobeira, e falei, ah, vou já ver se aquele, o que que tem dessa mulher na internet? Tem dois filmes sobre a vida dela. Quando eu comecei a assistir um dos filmes, eu quis cair para trás, porque as atitudes dela eram exatamente iguais as que eu tomaria. Ela se joga do palco no colo do marido, o marido é todo mal-humorado, aí ela como ele, Robert, Robert, aí ele vem, ele não gosta de palco, não gosta, ela se joga no colo dele do palco. Eu digo, gente, a típica atitude de um Maia. Então, tipo o que você sentiu aí do Akhenaten. Leu o livro e falou, meu Deus, eu tento... Eu senti... Eles fizeram um negócio comigo. Eu li o livro duas vezes. Na primeira vez que eu li, eles não me falaram o que eles falaram na segunda vez. Eles me falaram algumas coisas, né, e eles falaram assim, precisamos que você leia esse livro, porque nós vamos dar uma palestra canalizada por você, e nós vamos usar muitos dos conhecimentos que estão nesse livro para poder dar a palestra, o que é normal, tá? Isso acontece com todos os médios, tá? E na palestra ali, nós vamos te ajudar, vai sair outras coisas, mas nós precisamos que você tenha esse conhecimento no arcabouço, para que a palestra possa ser dada, né? Isso é normal, né? Se eu for falar de um livro dos médios, livro dos espíritos, de Alacardec, eu tenho que ler para poder o espírito canalizar e dar uma palestra falando sobre aquilo. Se eu não tiver o conhecimento no arcabouço, não tem como, né? Então, na primeira leitura, eles me deram várias informações que não estavam ali no livro, né? Eles me mostravam as coisas, né? E iam me explicando muita coisa durante a leitura. Aí, depois, eu estava há um maior tempão sem ler, eu já tinha até esquecido algumas coisas, que é normal esquecer, porque são muitas informações, aí eu estava lendo, eu estava querendo ler um outro livro, né, espiritual, e a espiritualidade, os benfeitores ficaram me dando aquele incômodo, né, para ler de novo o livro do Akenatão. Eu falei, o livro da Akenatão, do Roger, de novo? Para quê? Já foi falado o que tinha que ser falado. Ai, meu Deus! Aí eu falei, ah, não vou ler, não, vou pegar o outro aqui. Aí eles ficaram ali dando aquela, não, não, lê de novo, lê de novo, vai estar bem. Falei, tá bom, vou ler. Aí, quando eu li, aí veio, aí eles começaram a me dar outras informações. Aí eu falei, ah... Mas eu vou te falar, entrou mais na sintonia. O extraterrestre lá, que a gente tinha um grupo, né, de canalizações, a gente conversava com ele por nove anos, nós, ele teve uma missão com a gente, um trabalho com a gente, eles falavam, leiam as minhas, quando estiverem em casa, estiverem na... Não deixa só no sábado, quando vier para cá. Leiam durante a semana para entrar na mesma frequência, para poder estar mais ativizada com a energia dele. Por isso que eles mandavam você ler. Sim, e outra coisa também, que está no livro dos médicos, tá? Se eu não me engano, está no capítulo dezoito, dezenove mesmo, da segunda parte, ou no capítulo vinte, alguma coisa assim, que lá diz que o próprio, o espírito verdade fala ali para Kardec numa pergunta, né, ele fala, nós preferimos muito mais usar um médium inteligente, que tenha o conhecimento no arcabouço, que saiba ter uma oratória boa, saiba palestrar, que ele tenha aquela audácia, aquela atitude, ausência de vergonha, que ele tenha o conhecimento do que um médium que não tem inteligência, inteligência menor, ou não tem conhecimento nenhum. Fica muito difícil para a gente se o médium não tem conhecimento. Por isso que nós preferimos um médium já pronto, um médium já desenvolvido, inteligente, com conhecimento, para que a gente possa usá-lo com muito mais eficiência. Isso está no livro dos médicos. médicos. Então, não tem nada de errado nisso. No próprio livro dos médiums tem isso. O próprio Espírito Verdade fala isso, né, que o médium tem que, ele tem que ser um médium pronto, ele tem que ser um médium desenvolvido, com conhecimentos no arcabouço. Sem conhecimento não dá, por exemplo. Existem médicos que são médiums e nem sabem que são médiums. Então, ele pode ficar medianizado com um médico desencarnado. O médico desencarnado vai auxiliá-lo numa cirurgia. E ele nem sabe que está sendo auxiliado por um médico desencarnado, mas está. Está sendo inspirado, intuído. E esse médico desencarnado vai usar os conhecimentos que o médico encarnado tem de medicina. Então, esse médico, ele não pode querer incorporar em mim ou me intuir, me inspirar, se eu não tenho conhecimento nenhum de medicina. Como é que ele vai conseguir passar para mim? Como é que eu vou interpretar os pensamentos dele se eu não tenho conhecimento de medicina? Está entendendo? Então, tem que ter os conhecimentos. Não tem outro caminho. O médium tem que estudar, sim. Ramatiz fala no Ercílio Mais, que o médium tem que ser estudioso. O médium preguiçoso, que não estuda, não é um bom instrumento para a gente. Ramatiz fala. Então, tem que ser um médium evangelizado, um médium que vibra no amor, que estuda, dedicado. Aí, sim, é um instrumento eficiente. Eu estou vendo que, ainda daquela nossa conversa anterior, Dimensões Superiores falou. Davi, quando reencarnou como Hitler, teria uma missão gloriosa, mas ele se perdeu no meio do caminho e se desviou totalmente. Aí, o Nelson Júnior falou que foi trazida essa informação através do livro Sublime Peregrino, falando de Davi como como Hitler. E o Júnior de Alencar falou, boa noite. Ramatiz fala sobre Hitler como rei Davi no livro O Evangelho segundo o Cosmos. E aí, o outro fala Sublime Peregrino, quer dizer, em vários livros já tem essa informação falando, né? De Davi como faz referência à vida para as passadas de Hitler. Ramatiz por Hermínio... Ercílio Mais. É Ercílio Mais. Ela botou Hermínio, mas é Ercílio Mais. Sim, Ercílio. Perfeito. Então, para você ver como é, como é, as coisas mudam, né? As coisas... Infelizmente, a terra, ela é um campo minado, você tem que saber entrar e sair da melhor forma possível. Sim, é um campo minado. Eu penso, penso que de perguntas, tem muita coisa aqui, mas não há pergunta, mas é mais afirmação do que... Aí tem o Tiago, o pai, perguntando. Tem como desenvolver mediunidade em casa, Pedro? João. E essas perguntas, assim, são um pouco complicadas. Depende de muita coisa. Depende de muita coisa. A mediunidade, ela não é desenvolvida pela moral, tá? Ela vai sendo desenvolvida de uma outra forma. Quando você nasce, você reencarna para trabalhar com a mediunidade com Deus, na mediunidade para o progresso, muitos dizem a mediunidade com Jesus, né? Vamos dizer assim. Lá no plano espiritual tem toda uma preparação. Você é preparado antes de encarnar, né? Para trabalhar com a mediunidade, né? Na parte da espiritualidade, né? E lá é realizada uma elevação da frequência vibratória do seu perespírito, antes de você reencarnar. Você pode reencarnar, por exemplo, com a aptidão de ter desdobramentos conscientes, com lucidez e clarividência extrafísica, né? A chama de... Kardec chama de a mediunidade sonambúlica, né? Mas não quer dizer que você vai lembrar de tudo que você vai passar no plano astral, que os encarnados não estão preparados para muitas coisas que tem lá. Você, como espírito, pode estar preparado, mas como encarna, não está preparado para ver certas coisas. E tem gente que nasce com a mediunidade, mas não nasce com a mediunidade sonambúlica. Ele vai desdobrar e não vai lembrar de nada. Dificilmente vão deixar lembrar alguma coisa. E nem sempre você vai nascer para trabalhar com a mediunidade desde cedo. Essa mediunidade pode ser desperta no meio da sua vida, com 30, 40, 50, ou até mesmo na fase idosa, né? Então a sua mediunidade, ela vai sendo desenvolvida de formas diferentes, porque a própria espiritualidade vai abrindo o que tem que abrir no momento certo, de acordo com a necessidade do serviço, tá? Vamos supor, eu aqui, Pedro, só estou incorporando, eu fico incorporando durante 10 anos, de repente a espiritualidade fala assim, tá, agora está na hora de psicografar, nós vamos abrir a mediunidade mecânica em você. Nós precisamos que você psicografe de forma mecânica para poder vir tudo na íntegra certinho. De repente eu começo a psicografar de forma mecânica, tá? Nem todos os médios nascem com todas as faculdades mediúnicas, eles nascem com uma só. Pode ser um médio que tem a faculdade só da cura, pode ser um médio que tem a faculdade só da psicografia, só da incorporação, ou tem médio que pode nascer com muitas faculdades mediúnicas, ou duas, ou três. Mas você tem que se contentar com o que Deus te dá. Você não pode reclamar, tá? Porque o dom da mediunidade, ela é um empréstimo, ela é um presentão de Deus, né? Porque você com a mediunidade, você pode usá-la para o bem ou para o mal, mas se você usar para o bem, ela é um presentão de Deus para você usar para o bem. Porque se você tiver muitos débitos, muitos karmas, você pode queimar muitos karmas, quitar muitos débitos com o uso da mediunidade para o bem, para o progresso da humanidade, né? Então, e a mediunidade não faz ninguém melhor do que ninguém, ela não é, ela não faz, só porque a pessoa tem a mediunidade aflorada, ela é melhor do que o outro. Não, não tem nada a ver, todos nós somos iguais, tá? A mediunidade não faz com que ninguém seja melhor do que ninguém. E outra, a faculdade mediúnica não exime o médium das vicissitudes da vida, ele vai passar pelas dificuldades como todo mundo passa, ele está sujeito a acontecer qualquer coisa com ele como todo mundo está, tá? Então, a mediunidade não nos exime dos problemas, das coisas. Então, o médium, ele é uma pessoa normal, ele só é a voz dos espíritos, a voz da espiritualidade, para que as pessoas possam evoluir e a mediunidade também é um presente para o próprio médium, para ele evoluir também, progredir. Para ele progredir, evoluir mais, colocar os conhecimentos que ele está estudando em prática, porque o médium que trabalha com espiritualidade, ele é um missionário, todos os médiums são missionários. Então, a gente tem que estudar o evangelho, né? E colocar em prática e ser o evangelho vivo em prática do amor, né? Sem religiosidade, né? Mas sim de uma forma mais escondida, de uma forma mais, né? Assim, aberta, né? Então, tem que estudar, e estudar não é só o evangelho, estudar muitos livros, o médium tem que estudar até mesmo outros livros que não tem nada a ver com espiritualidade, exemplo, estudar biologia, estudar anatomia, ou estudar algum outro assunto, porque os espíritos também usam esses conhecimentos. Quanto mais você tiver conhecimentos no arcabouço, mais subsídios vocês dão para os espíritos poderem estar trazendo uma mensagem, né? Você sabe que existem vários tipos de mediunidade. Essa que você está falando era a mesma que a diretora da escola de iluminação, digamos, que a gente chamava o Asheram, né? Nos moldes indianos, mas dirigido por uma extraterrestre de outra galáxia na dimensão espiritual. A médium de lá, ela dava aula para a gente de segunda a sexta, uma hora por noite. E, ela começava, por exemplo, duas vezes por semana era um tema, três vezes era outro, ela começava lendo um livro e aí ele vinha e se acoplava e aprofundava aquele conhecimento e ultrapassava muito o que estava naquele. Aquele livro é para servir de inspiração até para poder ter alguma coisa para falar, porque os assuntos são tão grandes, são tantas informações, que é meio que dar um norte, né? Para aquelas informações. E eu fiquei lá cinco anos, foram um, e inclusive um dos seres que esteve canalizando lá foi canalizar aí na casa plataforma de oração e a história, ele foi o sumo sacerdote de Akhenaton. Sim. A mesmíssima história. Eu reconheci pela fala dele, a forma como ele fala, tudo que ele contou aí, ele contou para a gente. Só que ele contou assim mais detalhes e ele assim ficou várias noites indo até concluir a história. Mas eu quando eu assisti o vídeo do sumo sacerdote canalizando por você, eu falei, nossa, ele esteve com a gente, eu acho que faz o quê? Uns 20 anos. Foi na década de 90. Bom, ele não envelheceu, né? Ele é espírito. O Gandhi, quando canalizou comigo no último vídeo agora, é difícil o Gandhi vir, ele não vem toda hora, né? No último vídeo que ele canalizou aqui comigo, nossa, ele é muito calminho, muito tranquilo, o jeito dele de falar é devagar, tranquilo, calminho. É claro que ali também tem a minha parte anímica, né, que se mistura com a dele, mas ele tem o jeito dele tranquilinho, calmo e tal, então cada um tem um jeitinho diferente, né? Cada um tem um jeitinho de ser, é como você está dizendo, né? Essa senhora que dava aula pra gente, ela falava, o meu tipo de mediunidade se chama telestesia, que exige que o médium leia muito pra que eles possam acoplar a mente deles com a nossa e usar o nosso conhecimento. Agora, existem outros tipos de mediunidade, como por exemplo, da Bárbara, que era a que canalizava o ser extraterrestre, como eles queriam se comunicar com o amigo deles, que era uma outra pessoa, então eles meio que, eles explicavam, eles mandavam o pensamento deles pra uma determinada caixa, uma determinada localidade, eles faziam a decodificação com o que ela tinha na mente e baixava pra ela e ela canalizava mecanicamente, ela não interferia, ela ficava ouvindo igual nós. Então, existem muitos tipos que variam de acordo com evolução, com a missão, com às vezes até a pressa, porque eu já tive canal, que eu falei, nossa, vocês, a moça tinha saído da prisão, entendeu? Eu falei, vocês estão usando ela, inclusive Metatron, Metatron já conversei com ele através de três canais diferentes e é uma intimidade, é como se eu conhecesse ele por toda a vida. É incrível a afinidade que eu tenho com Metatron. Eu sei que eu conheço ele da eternidade e ele, e eu falava, você tá, você tá vindo, dizem que o canal tem que ser isso, tem que ser assim, você tá vindo por meio dela e disse, nós não temos mais tempo a perder, não dá pra escolher. Tipo assim. Foi bom você falar isso, foi bom você falar isso, porque isso também está no livro dos médios. Os bons espíritos, eles falam que eles usam o instrumento que eles têm à disposição. Às vezes tem uma escassez de instrumento, não tem instrumento, então vamos usar aquele ali mesmo, que não é tão eficiente, né? A comunicação não vai sair tão boa, mas é o instrumento que nós temos ali naquele momento, né? No caso dela, ela era perfeita, até fenômenos físicos aconteciam, perfeita. O que não era muito, era, digamos assim, o carro meio pesado que ela tinha, mas eles, esse negócio também não tem muito com eles não. Ela, tanto é que pra pagar um pouquinho do karma dela, a gente tinha uma missão. Eles diziam, olha, vocês vão nesse endereço, falar com fulano de tal que está lá e dizer que o fulano de tal que morreu na data tal tá mandando esse recado. Nós viramos recado, velho, mensageiros do além. Pra isso, uma forma de ela meio que liquidar o karma dela. E a gente ia e batia na porta e falava, olha, você conhece fulano, ah, ele morreu há cinco anos. Olha, ele mandou dizer isso, isso, assim, depois a gente ia embora. Porque era um negócio muito esquisito, muito, muito esquisito e a gente fez muito. E aí, depois, a gente começou a ir para os lugares, tirar mortos que ficavam presos entre as dimensões. Nossa, a gente já fez muito trabalho, assim, sabe? E essa moça, era ela perfeita, só que, assim, você, assim, eles falavam que ela aprontava muito e ela aprontou aqui também. Então, quem tem quebra algumas coisas, né? Quando dizem bem assim, ah, só quem tem a moral e quem é isso, quem é aquilo. Tudo tem sua exceção, tudo tem motivos diferentes. Se eles quiserem, eles usam qualquer pessoa, pode ser em qualquer lugar. E é, tem essa telestesia. Você o que faz é a telestesia. Isso é muito bacana. Tem uma outra pergunta aqui, o Roberto está perguntando se você conhece o espírito de Emmanuel. Deve ser o guia do... Ah, do Chico, né? O Emmanuel, do Chico. As informações a gente tem que ele está encarnado, né? Ele está com vinte e poucos anos, né? Assim, que eu estou no esquecimento. Meu espírito pode ser que conheça o espírito do Emmanuel, sim. Mas eu, Pedro, não consigo lembrar disso e também não venha informação na minha mente se o meu espírito conhece o dele. Eu acredito que deva conhecer. Acredito que deva conhecer, sim. Porque o Chico Xavier, de vez em quando, ele está comigo, né? De vez em quando, ele está presente, né? E tem muita ligação nessas coisas, né? Então, pode ser que eu tenha tido contato, sim, ou no plano espiritual, ou encarnado, ou em outra encarnação. Eu não tenho essa informação. Vamos esperar, né? Para ver se a espiritualidade nos dá essa informação, né? Aí, se eles me derem essa informação... A Ania... 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 Aniaia... Aniaia... O nome dela está mais complicado que o meu. Pedro, pode falar sobre a Lua, porque gostamos tanto dela? Eu não tenho muito o que falar da Lua. A Lua é o nosso satélite, né? Mas ali tem um plano astral, tem um plano astral, ali sim. Ali tem uma base principal, né? No lado escuro da Lua, no subsolo lunar, tem uma base muito sofisticada, com uma tecnologia muito avançada, né? Dos guardiões planetários, né? Guardiões planetários, e ali eles realizam uma série de serviços, né? Ali tem muitos espíritos que estão lá dentro, que estão sendo preparados para serem deportados para outros mundos, né? Estão aguardando para serem deportados para outros mundos ali. Eles monitoram também qualquer ser de outro planeta que queira entrar na Terra, passa por ali primeiro, são catalogados, são identificados. Qualquer ser humano aqui desdobrado, que vá sair do planeta, tem que passar por eles, né? Para ter a permissão deles para sair, porque nós, a humanidade daqui da Terra não tem permissão para sair do planeta desdobrado, tá? É a maioria, a esmagadora maioria, tá? Porque aqui é um planeta prisão, estão todos sob custódia, tá? Porque a humanidade daqui não está preparada para conviver lá fora com os outros, porque não consegue nem conviver entre si, tá? A humanidade daqui é perigosa, não pode conviver lá fora que faz besteira. Então, só pode sair desdobrado quem tem permissão, né? E também essa base fica na Lua porque está longe da psicosfera da Terra, né? Que é muito densa, que atrapalha um pouco. Então, ali eles estão apartados dessa psicosfera, né? E também apartados dos gênios das trevas. Os gênios das trevas não tem como ir até lá, por causa da frequência. Eles só podem ir até um certo ponto em determinada dimensão, porque a frequência deles é baixa, eles não conseguem ir até lá, né? Então, é uma série de situações. Então, essa base, ela fica no subsolo lunar, mas existem outras coisas na Lua que eu não sei, não tenho informação, não me disseram ainda, mas existem outras situações na Lua também, tá? Muita coisa, né? Pedro, o William, o William Leonardo, eu digo, olha, o William vai precisar de outra live, ele está dizendo, vem assim, fala mais sobre dimensões elevadas, por favor. Dimensões elevadas, as dimensões elevadas, elas são inúmeras, né? As dimensões elevadas, dimensões celestiais ligadas ao planeta Terra, né? Porque todo planeta tem as suas dimensões superiores, né? Todos os planetas têm. Então, todo planeta tem um Cristo planetário, que toma conta daquele planeta, né? Todo planeta tem esse Cristo planetário. Então, tem o reino do Cristo, de cada planeta tem um reino desse Cristo, que tem outros espíritos que vivem nesse reino, né? Muito evoluído, né? Muito acima das colônias espirituais comuns que as pessoas conhecem. Então, num planeta onde já a humanidade de lá já é ditosa, vamos dizer assim, que está bem acima do provas e expiações, então, a dimensão celestial desse planeta ditoso, ela é muito mais maravilhosa do que a dimensão celestial daqui do planeta Terra, que já é estrondosamente maravilhoso, né? Já é estrondosamente bom, né? Então, essas dimensões celestiais habitam espíritos angélicos, tá? Nem sempre esses espíritos angélicos são aqueles que não reencarnam mais. Tem muito espírito angélico que ainda tem um corpo astral, que ainda pode reencarnar, mas é um corpo astral muito sutil, muito leve, porque quanto mais evoluído o espírito, mais o corpo astral é sutil, até que chega uma hora que ele some, né? Que perde o corpo astral e você vive em puro corpo mental. Então, nessas dimensões celestiais, reina o amor e a fraternidade, não tem o mal, não existem paixões, não existem instintos, não existe nenhuma paixão, só existe os atributos do espírito, que é amor, serenidade, paz, alegria, todo mundo se respeita, todo mundo se ama, lá eles são equilibrados emocionalmente, equilibrados mentalmente, não existe pensamento negativo, os pensamentos são todos positivos, todos os pensamentos são devassados, todos ali conhecem uns os pensamentos dos outros, tá? Não tem segredo, tá? Ali é equilíbrio total, muitas pessoas diriam ser uma utopia, mas não é, é totalmente real, tá? É um amor imensurável dos espíritos que a gente tem lá, incompreensível para a humanidade daqui do planeta Terra, infelizmente, poucas pessoas têm uma ideia de como seja. Chamam de utopia, né? Sim, eu já fui desdobrado, eu sei como é que é, eu já fiquei a noite inteira, não deixaram lembrar de tudo, eu lembrei de algumas coisas, mas eu voltei com todas as sensações, e quando você volta, você volta para o corpo, né, você fica meio muito triste, porque você quer voltar para falar, porque a diferença é estrondosa, a diferença é abismal entre o plano terrestre, aqui, o plano físico, e essas dimensões superiores, tá? Não tem fronteiras, é um, é lindo demais, eu já fui levado desdobramento no universo, e eu fui levado também nos portões do reino do Cristo, e eu vi os portões, né, apareceu para mim os portões de ouro, muito brilhante, muito grande, comprido, mas essa dimensão, ela ia longe, assim, ela ia bem longe, né, e tocava, ela tocava uma música, uma música linda, 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 e emanava também uma vibração de amor imensurável, né, e é muito mais lindo e é muito mais profundo do que as pessoas possam imaginar, e nós não temos nenhum livro psicografado, nenhum, que fala detalhadamente dessas dimensões, porque não estamos preparados ainda para saber, a humanidade daqui não está preparada para saber, vai vir no momento certo, assim como vem informações da colônia, nosso lar, como foi no livro de Chico Xavier, vai vir informações sobre essas dimensões, tomara que não ajam como agiram quando veio o livro do Chico, né, dizer que não existe, que aquilo é loucura, tomara que não faça uma mesma coisa, porque sempre tem algo mais, sempre tem algo mais profundo, sempre tem algo mais amoroso, né, sempre tem espíritos mais evoluídos no universo, né, e é maravilhoso. O livro que me fez despertar, se chamava Estada de Ouro de Vênus, porque quando eu lia livro espírito, eu dizia, isso não é tudo, isso não é tudo, não é tudo. Nunca é tudo. Esses lugares ainda não é para onde eu quero ir. Aí, quando eu li Escada de Ouro de Vênus, que fala da vida no planeta Vênus, eu falei, é aí. Aí falaram bem assim, metida, né, a gente tem que assumir, né, que é metida mesmo. Mas todo mundo deveria, todo mundo deveria conhecer conhecer essas outras dimensões, a vida nesses lugares, porque eu acredito que só de você vivenciar, ir lá através dos corpos sutis, já há uma mudança tremenda, né, Pedro? Já é... Eu já tentei passar uma, eu já fui levado numa dimensão no universo, que eu, me disseram o nome, eu trouxe aqui para os médios, mas eu esqueci, cara, uma dimensão dessas celestiais. Cara, não tem palavras, não tem, e eu não vi tudo lá, eu vi uma partezinha pequena, tinha muito mais, eles falaram para mim, estou mostrando só uma partezinha pequena. Não tem palavras, não tem palavras. Olha só, o Danilo Oliveira, ele perguntou, Pedro, você poderia falar sobre Shiva e mentes ligadas ao hinduísmo, e mestres ligados ao hinduísmo? Não tenho desconhecimento, não tenho desconhecimento. Não escudei. Kátia Dias, Pedro, sou médium de incorporação, como podemos intensificar a nossa vibração para sentir melhor as vibrações de nossos mentores? Amor, amor, se você vibrar no amor incondicional, puro, você vai se conectar com todos eles, sem exceção. Não existe limites. Isso quem coloca são os doutrinários, são religiosos, doutrinários, tá? Não existe limite para Deus, a fonte criadora está dentro de você, a coisa mais fácil que tem é se conectar com a fonte, é o seu mentor espiritual mais próximo, de todos os outros mentores, é Deus, ele está sempre presente, entra na frequência que ele próprio pode te dar orientações. Às vezes, no início, vai parecer que o pensamento é seu, mas não é seu, ele está sendo inserido, está sendo colocado, presta atenção. Jaqueline Oliveira falou, boa noite, saudações. Eu desejo saber sobre o significado da palavra amém. A palavra amém, ela vem dos sacerdotes de Amon, tá? Ela está ligada a Amon, tá? Não é muito legal a palavra amém, não. A gente fala aqui, é um costume, o ideal é falar sim, seja, graças a Deus, né? Mas a palavra amém não é muito legal, não, mas calma, vamos explicar melhor. Se as suas intenções forem boas, se você emanar o puro amor, a pura fraternidade, você vai falar amém e ela não vai ter importância nenhuma, essa palavra, porque o que conta são as suas intenções, é o que está dentro de você, isso é o que conta. A palavra se torna um mero detalhe, se você estiver numa frequência elevadíssima, a palavra amém não vai significar nada, tá? Então não se preocupe com isso, tá bom? Se preocupe com a frequência que você vai emanar, isso é que conta. O que você nutre no seu interior, isso é o que conta. O tio Tonini, 1989, falou, Pedro, eu me achava um déspota por sair de várias outras religiões que eu frequentei e me senti acolhido no espiritismo. Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Não, 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 não se sinta desse jeito, não, não se sinta um déspota. Cada um está no seu momento, tem gente que precisa estar ali na religião evangélica agora, que não pode ir pra outra. Tem gente que precisa estar na católica, tem gente que precisa estar na umbanda, tem gente que fica um tempo na umbanda e depois vai pra católica, tem gente que fica na católica e depois vai pro espiritismo, tem gente que está na evangélica e vai pro espiritismo, do espiritismo vai pra evangélica. Acontece muita coisa e tem gente que já não precisa mais de religião, que já não está mais em religião nenhuma, que é o meu caso. Porque eu não estou em religião nenhuma. Eu não sou religioso. Eu não tenho religião. A minha postura não é religiosa. A minha postura não é extremamente conservadora e extremamente moralista. A minha postura é diferente. É universalista e cósmica. A minha visão é cósmica. Então eu enxergo as coisas de uma outra forma. Anderson Malmungi. Pergunta importante. Pedro. É falado nos vídeos do canal de sete Cristos encarnados. Pode falar um pouco mais sobre esses Espíritos e suas missões? O que eles me mostraram, o que a espiritualidade me mostrou é que sim, existem sete Cristos, mas cada um tem um nível evolutivo. Não são perfeitos. Podem errar. Me mostraram que eles podem se desviar do caminho, sim, dependendo das suas escolhas, porque a ilusão aqui é muito forte. Então temos que estar sempre vigilante para não desviar do caminho, para não deixar a ilusão tomar conta. Mas como a espiritualidade disse, cada um desses Cristos tem um nível evolutivo. Uns são mais evolutivos, outros menos. Todos eles são evoluídos. Mas cada um tem um nível e cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma forma de ser, cada um tem o seu jeito de ser, cada um veio com a sua missão, tá? E estão por aí. Estão por aí. Um Cristo é um ungido. Um Cristo é aquele que é ungido por Deus. Ele é separado para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. As pessoas associam o Cristo só a Jesus. Não tem nada a ver. Vários Espíritos são crísticos no Universo. Não só aqui na Terra, como em vários outros planetas. No Universo infinito não poderia haver só um Cristo. Afinal de contas, nós temos em todo o planeta um Cristo planetário. Então em cada planeta tem um Cristo planetário. Então, vamos supor uma galáxia com 500 milhões de planetas. Então são 500 milhões de Cristos. Então nós temos muito Cristos. E o Cristo nem sempre é um Cristo planetário. Ele pode ser um Cristo menor. Não precisa ser, não precisa ter evolução de um Espírito arcangélico como um Cristo planetário. Porque o Cristo planetário daqui da Terra, ele é um Espírito arcangélico. Jesus é um Espírito angélico, mas muito evoluído. E ele está nesse caminho do arcangélico. Então, o que que acontece? Um Cristo, você vê que Jesus, ele é um Cristo menos evoluído do que o Cristo planetário. Mas não deixa de ser um Cristo. Então existem vários Cristos. Hermes Trimegistro foi um Cristo. Zoroastro foi um Cristo. Siddhartha Gautama foi um Cristo. Chico Xavier foi um Cristo. Só que ele não podia ficar falando essas coisas naquela época, porque senão daria problema. Entendeu? Hoje não. Na nossa época agora é a época das revelações. Não vai poder mais ficar escondendo as coisas. Os Espíritos aqui digam, meus filhos, digam para a humanidade quem vocês são. Isso não é vaidade. digam quem vocês são. Eles estavam esperando vocês. Eles pediram a vinda de vocês. Como é que vocês não vão se apresentar? Então, se apresentem. Digam quem vocês são. Isso não é prepotência, não é arrogância. Pode falar. Quando o Gandhi esteve conosco durante... Tanto é que quando ele veio, que nós conversamos com ele, ele falou, eu vou conversar com vocês durante três dias, às cinco da manhã. E aí, por coincidência que não existe coincidência, uma semana antes, eu comprei um despertador porque eu falei bem assim, eu vou precisar meditar cinco da manhã. Olha só. É porque lá em cima, a gente já tem as reuniões. Isso muitos anos atrás, 23 anos atrás. E quando ele falou que ia conversar com a gente durante três dias, cinco da manhã, eu não tive dúvidas de que aquele despertador que eu comprei, na verdade, é porque eu já sabia que ele vinha, só que não trouxe essa lembrança das reuniões extrafísicas. Algumas vezes a gente traz impressões bem fortes, outras vezes não. A única impressão que eu trouxe é que eu tinha que comprar um despertador para meditar cinco da manhã, que na verdade não foi meditação. E o encontro dele com o grupo foi na minha casa. Então, ele falou, na época, que ele havia sido o Karl Marx. Só que Karl Marx, o pai do comunismo, ele foi, vamos dizer assim, viveu na mesma época que Gandhi, segundo um colega nosso, que eu nem me toquei na época. Ele falou, espera aí, gente, mas como é? Aí eu falei, depois que aconteceu todos os diálogos com Gandhi, que nós gravamos tudo, e eu falei, posso registrar? Ele falou, eu quero que registre, é porque ele mandou uma carta para o mundo. Eu falei, então, tá. Aí o colega falou, olha, o Maia não coloca que Karl Marx foi Gandhi, porque eles foram contemporâneos, viveram na mesma época. E nós sabemos que nós somos espíritos e podemos viver em mais de um corpo. Tanto é que teve aquele filme Pequeno Buda, em que é um Buda tibetano, morre, e lá é assim. Quando morre, ele já dá dica de quando ele vai encarnar e onde. E ele reencarnou em três crianças. Foi comprovado, fizeram um teste, dois filhos e uma menina. Então, é ficção, mas fala um pouquinho sobre um espírito poder ocupar mais de um corpo que isso, o Zambar, que era o extraterrestre de outra galáxia que dava aula para a gente nesse Ashram, porque depois ele passou a dar aula, que ele não dava, ele só era diretor e ainda comigo lá, antes de acabar, né, antes de parar de ter essas aulas, ele vinha dar aula. Então, ele falava muito dessa divisão, dessa entrada e saída de pessoas em corpos e tal e tal, mas eu quero que você fale dessa questão do que você entende de um ser ocupar mais de um corpo físico simultaneamente. Lembrando que no Pentateuco de Kardec diz que o espírito não se subdivide, né, tudo bem, mas lembrando também que ali não tem tudo e Kardec só pôde trazer um conhecimento de acordo com o que a humanidade daquela época podia receber. não foi trazido tudo pelo espírito verdade para Kardec porque a humanidade não estava preparada para nada além daquilo ali, né, só poderia ir até ali, mas aquilo ali não é tudo. Então, essa informação é uma informação para cá, para a Terra, é uma informação nova, que é uma informação que mexe muito com a cabeça daqueles que são mais ortodoxos, né, que não aceitam isso, porque usam essa passagem lá do Pentateuco de Kardec que diz que o espírito não se subdivide e acaba interpretando isso a ferro e fogo e não aceita nada além disso. São fractais, né, são os fractais. Todos nós somos fractais de espíritos, todos nós. E dependendo da evolução do espírito, pode se estar encarnado como se ele se subdividisse e encarnassem corpos diferentes, né, isso existe. A informação que nós temos aqui, que Jesus confirmou, é que quando ele estava encarnado como Jesus, ele estava encarnado em mais 24 corpos, eram 25, tá, 25, né, eles dizem que eu estou aqui e, se eu não me engano, acho que mais quatro, tá, ou mais três, é mais três ou mais quatro, acho que é mais três, acho que foi o Bezerra que falou, aqui mais três em outros lugares, eu estou em outros lugares, né, pode ser essas encarnações ao mesmo tempo, pode ser no mesmo planeta ou pode ser em planetas diferentes, né, para ajudar na evolução de outros mundos ao mesmo tempo, para a gente não perder tempo, né, então isso, isso existe, sim, eu sei que muita gente não aceita, não tem problema, nós respeitamos isso, né, não vamos enfiar o conhecimento pela goela de ninguém e nós não vamos ficar inimigos de ninguém por causa disso, né, nós somos irmãos e vamos continuar nos amando, não tem problema você não aceitar ou não acreditar nisso, o que importa é nós nos amarmos e continuarmos todos amigos, né, como civilizados que somos e como filhos de Deus que somos, mas a informação, que vem é que isso existe, sim, e isso pode acontecer com muitos, não é um privilégio, ah, ele é melhor porque, não, não tem nada a ver, tá, não há limites para o agir de Deus, então isso é bem real, tá, bacana, pode ser, o Herbert Marques está perguntando, fazendo uma pergunta muito importante, quando começará a expansão da Casa Plataforma de Oração para todo o Brasil? Deus, ele faz tudo com muita ordem e decência, Deus, ele não pode apressar as coisas por causa do ser humano que é muito imediatista, aquelas coisas logo e tudo mais, Deus, ele não se submete aos caprichos dos seres humanos, ele vai fazer a coisa de acordo com a sabedoria dele que é suprema, vai existir isso? Com certeza, mas tudo no tempo de Deus, não no tempo do homem, então isso pode demorar décadas, né, é devagar, não pode ser no estouro, vocês percebem que a gente está aqui, ó, se eles abrirem aqui uma certa faculdade em mim, vamos supor que eles abram uma faculdade em mim de cura, uma faculdade de cura muito forte, vamos supor, uma cura assim de fazer um cego enxergar, fazer uma pessoa que está paralítica andar, gente, já pensou se isso acontecesse aqui, se eles abrissem isso em mim, o que vocês acham que ia acontecer? Ia vir gente de tudo quanto é lugar do mundo e ia ficar uma loucura aqui na casa da Sônia, né, e a gente não tem estrutura para isso, então Deus sabe que se ele fizer isso vai causar uma confusão muito grande, é só um exemplo, tá, não estou dizendo que isso vai acontecer, é só um exemplo, né, então Deus faz tudo com muita ordem de essência, tudo no momento certo, quando já está tudo estabilizado, quando as pessoas que têm que estar juntas ali, estão juntas, prontificadas ao trabalho, preparadas, porque a gente acha que está preparado para certas coisas, não estamos, a gente acha que está, então tudo no seu tempo, eu só tenho 41 anos, se eu viver até os 90, talvez tem coisas que eu só posso fazer quando eu estiver com 60, porque lá eu vou estar com mais maturidade, agora com 41, eu não tenho maturidade para fazer algo que só pode ser feito quando eu estiver com 60 anos, então a gente não pode botar a carroça na frente dos bois, por enquanto, aqui na plataforma, qual é o trabalho? é de esclarecimento, é de palestras, canalizações, incorporações, ou a gente mesmo falando como agora, aqui tem desobsessão também, sessão de desobsessão, muitas pessoas já foram desobsediadas aqui, então o trabalho é basicamente esse, por enquanto é isso, agora, o que vai passar disso, vamos deixar na mão de Deus, vamos esperar e viver dia após dias, de acordo com toca a música, vamos pensar no presente, com relação às outras casas, com certeza, o que eu posso dizer é que vai ter sim, mas eu não posso te dizer quando, mas vai ter outras filiais sim. Bacana, nós temos um colega daqui, ufólogo de Manaus, o Alisson Sena, que ele esteve aí na casa, plataforma de oração, basicamente, eu acho que a esposa dele, ele voltou encantado com a energia, ele disse, nossa, o Maia, e aí ele viu você fazendo, realizando um trabalho, eu acho que foi, não sei se foi desobsessão, alguma coisa, em uma pessoa, ele voltou muito encantado, muito encantado mesmo, muito bacana, aqui do Ufoam, aqui do nosso grupo, e muitas pessoas estão querendo ir, e aí eu estou lembrando isso porque tem aqui o Fabrício Tomim, ele falou, depois de amanhã estaremos na CPO, somos de Bauru, São Paulo, olha que bacana, eles estão indo de São Paulo, de Bauru, aí para casa, a plataforma. Legal, legal, estamos aqui esperando, estamos aguardando. E aí, a Yaris, como é em? Yaris, eu acho, essa aqui dá uma live, o que devemos fazer para nos iluminar? Você tem que tirar o seu ego, você tem que controlar ele totalmente, tira o seu ego, e começa a fazer a vontade de Deus, quando você tira o seu ego, você deixa de fazer a sua vontade, faz a vontade de Deus, você se iluminou, tá? Aí você se iluminou, eu estou falando isso, resumido, resumido, tá? Isso, Luciano Dias e Assuda, se uma civilização avança de forma consciencial, as outras raças também avançam de forma proporcional? Não, nunca é proporcional, aqui não tem vários níveis evolutivos, uns aqui não evoluem mais rápido e outros não evoluem mais devagar e outros não estão muito estagnados, então nunca é proporcional, porque depende da vontade do ser, o ser tem que querer, muitos não querem, outros querem ir mais devagar, outros querem ir mais rápido, então depende muito dos espíritos que estão inseridos ali naquela comunidade, naquele planeta ou nos planetas e tudo mais, depende de cada um, porque a evolução é individual, tá? Depende das pessoas quererem, tá? E os benfeitores não forçam ninguém a evoluir, tá? Mas quando você devolveu-se, Deus vai causar para que aconteçam algumas coisas na sua vida para você evoluir sim, porque o progresso é inevitável, tá? Pode falar. A Luziane, Luziane, não, Luziane Reis, Pedro, eu estou vendo alguns espíritos que parecem etês e de cor cinza, e sempre aparece à noite, e eu venho há muito tempo assistindo a Casa Plataforma de Oração, ela está vendo esses seres, né? E há muito tempo, e há algum tempo também ela está assistindo a Casa Plataforma de Oração, você tem alguma recomendação para dar para ela? Não sei quem são, não me vem informação agora de quem são, fica atenta, né? Ora, Deus, conversa com Deus, pede discernimento, né? Não sai fazendo tudo assim que te orientam, reflete, leva no crivo da razão, pensa, tá? Não sai fazendo tudo assim, né? E vamos ver o que vai acontecendo. Lembra que você tem o seu livre-arbítrio, que todos têm proteção, todos têm os seus benfeitores, os seus mentores espirituais, conversa com eles, pede direção, pede esclarecimento, que no momento certo esclarecimento vem. A Maria Aparecida falou, boa noite, iluminados, eu tive um tapa na cara, indiretamente, quando enviei um vídeo de Sananda num grupo que pertenço. Eles dizem ser espíritos, alguns médiuns até, fiquei muito triste, doeu. Normal, normal, isso é completamente normal, por isso que eu falo, não sai enviando assim os vídeos, não sai compartilhando, se você sabe que não vão aceitar, que vai dar um problema, é melhor não enviar, você respeita lá o pensamento deles, as crenças deles, e não envia, é melhor não enviar, é melhor você enviar para quem está aceitando, para quem está gostando, para que não se cause também ali uma energia negativa, que pode ser manada para você. Entendeu? O César Bezerra está perguntando, Pedro, como fica as pessoas que estão abrindo a sua mente agora para a espiritualidade? Maravilhoso, muito bom, expandiu, vai crescer, vai evoluir, vai mudar o pensamento, porque quando você muda o pensamento para melhor, você expande, você evolui, você sai daquela limitação, daquelas crenças limitantes, castradoras, e você vive melhor, você vive mais tranquilo, você vive mais em paz, você começa a entrar em equilíbrio, o equilíbrio das emoções, o equilíbrio mental, as coisas que te abalavam antes já não passam a abalar mais, você já tem a consciência da imortalidade do Espírito, que você vai viver para sempre, você tem a consciência de que Deus não é aquele carrasco, aquele castigador, que ele é puro amor, ele te ama imensuravelmente, e que o que ele mais quer é a sua felicidade, então, e também tranquilo por você não ser perfeito ainda, tranquilo quando você errar, porque se você errar e ficar se sentindo culpado, isso é um pensamento religioso, religiosos que ficam buscando uma perfeição que nós ainda não podemos ter, tá? Então, fica tranquilo, aí você começa a andar em paz, as coisas já não te abalam tanto, você vai ver as pessoas loucas, todas agitadas, gritando, nervosas, agressivas, e você vai estar ali, ó, tranquilão, sereno, vai ter gente que vai vir em cima de você e vai falar, Pedro, fulano de tal, aconteceu isso, isso e isso, a pessoa tal fez isso contigo, a pessoa tal te ofendeu, a pessoa, calma, deixa, é escolha dela, eu não tenho como impedir a escolha da pessoa, olha a personalidade de Akhenaton aí, fica tranquilo, fica sereno, fica em paz, quando você está em fase, eu responderia isso mesmo, vamos mudar daqui, você está em fase com as pessoas, você está em fase com o criador, você começa a agir como criador, aí as coisas, aí o que muita gente vê como problema, já não é mais problema. Pode me dar um feedback aí? Oi? Pode falar. Voltou? Eu vi você congelado, voltou. Às vezes acontece, né, a conexão, né? Eu lembrei de Akhenaton com essas palavras, quando sente o amor, o tom se transforma. Sim, sim. Bacana, bacana. Adriano de Freitas Gouveia, Oi, boa noite, vai ter, vai ter casa, plataforma de oração no país inteiro para trazer a boa nova? Não sei se eu não sei. Eu acompanho vocês há dois anos e gostamos muito e nos ajudou muito na minha casa. Estamos juntos, Pedrão. Achei legal. Então, não sei, não sei se vai ser no Brasil inteiro, né, ou no planeta inteiro. Vamos aguardar, né, para ver onde vai ter, né? Vamos aguardar. Mas isso não é agora, gente, vamos deixar as coisas indo acontecendo, tá? Bom, eu penso muitos ensinamentos aqui no canal, na UMAIA e está no canal, exatamente. Os filhos podem carregar carmas dos pais? Uma amiga me disse que o irmão dela está pagando pelos erros do pai dela. Não. Cada um responde por si. Você não pode responder pelos outros. Isso não existe. você não pode responder pelos outros. O Eduardo, estou tentando descer da árvore, mas a árvore não me deixa. Não entendi nada. Eu entendi, eu entendi. Ah, entendeu? Entendi. Por que? Você me mandou no lugar que era. Fica aí, Pedro. Como é que eu vou dizer? Márcio, botando uma arrascada agora. É macaco? O roxo, o roxo, o roxo, é que acontece, eu vou tentar explicar, que aqueles que estão em cima da árvore são primitivos ainda. Então, quando desce da árvore, quer dizer que deixou de ser primitivo, vamos dizer assim. O que ele está querendo dizer é que ele não consegue deixar de ser primitivo. está exagerando ele, não está primitivo não, está bem. Entendi. Trajetória de um espírito encarnado. Oi, boa noite, Pedro. Tu sabe, ou teve alguma experiência com seres Clarion, não, peraí, teve alguma experiência com seres de Clarion, deve ser. Sobre o planeta com outras dimensões, é, Clarion. Não lembro desse nome. Pode ser que eu tenha tido experiência com esses seres, mas eles não me disseram que são desse local. Eu tenho experiência com seres, às vezes eles não deixam eu lembrar, quando eu estou desdobrado também, né? Às vezes tem muito ser, muito ser evoluído, assim, que fala comigo, eles não me dão nome nem diz de que planeta vieram. Que isso é uma coisa mais humana, né? De querer saber, ah, que planeta? Da onde? Qual é o seu nome? Isso daí não tem importância, né? No próprio livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Espírito Verdade fala isso, que o nome não tem importância, né? O que importa é a mensagem do Espírito, né? Às vezes não tem necessidade de dizer de qual planeta é e tudo mais, né? Isso é mais uma necessidade nossa aqui. A Mônica Cortez está fazendo uma pergunta que outras pessoas eu já vi comentar a mesma coisa. Por quê? nunca te vi pessoalmente e quando eu assisti pela primeira vez pareceu que já conhecia. Porque conhece. Com certeza conhece. Se sentiu forte é porque conhece. Eu tenho uma colega aqui, a Tirce, nossa, eu acho que eu já devo ter vivido em Amarna, porque eu me sinto tão conectada com o pessoal da gente. Muitos que estão assistindo o vídeo da plataforma não só me conhecem como conhecem outros aqui. Muitos conhecem a gente. Perfeito. eu acho. Boa noite a todos. Tem algum vídeo sobre o selo de exílio? A Larissa Albuquerque está perguntando. O que alguns livros dizem é a marca do exílio, né? Dizem que é na testa e na mão, né? Na testa e na mão, a marca do exílio. E quando ele aparece não sai mais, não. Aí vai ser deportado para outro planeta, sim. Mas, gente, não vamos ver se também é um castigo, porque cada caso é um caso, né? Depende. Isso é uma misericórdia de Deus, porque se a pessoa ficar aqui num planeta onde não está na frequência dela, ela sofre. Então, ela é levada para um planeta onde está na frequência dela, né? Lúcia Helena Bernardo, gosto muito de você, Pedro. Tenho aprendido e treinado a reforma íntima gratidão. E o Matheus Zagbe, como aflorar a mediunidade? Sim, é como eu disse, não é só ele... É o desenvolvimento. Não é só elevar a moral, tá? Porque tem muita gente que não tem moral nenhuma e tem uma mediunidade afloradíssima e usa para o mal, né? Então, depende de muitas coisas, né? Nem sempre a pessoa vai ter uma mediunidade desenvolvida. Mesmo treinando, a mediunidade dela não vai ser desenvolvida porque ela não encarnou para ter uma mediunidade desenvolvida. Então, depende muito. Tem gente que não encarnou para ter uma mediunidade desenvolvida, né? O canal Dimensões Superiores está perguntando, falando o seguinte, Pedro, você poderia nos falar sobre os fractais do espírito e os walk-in? Substituição de almas sem morte física? Isso era o que o Zambar deu... Substituição de almas sem a morte física. Física. Pode acontecer. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Mãe, Deus os abençoe. Sim, pode acontecer. Existem uns seres... Por exemplo, tem alguns seres pleiadianos. Não são todos, tá? São alguns que eles têm um dom. Qual é o dom? Vamos supor que uma pessoa aqui da Terra está prestes a desencarnar. Quando essa pessoa está desencarnando, o espírito saiu ali do corpo, ele dá um jeito que ele entra naquele corpo e ele toma aquele corpo para ele. O espírito daquela pessoa já foi. Mas aí ele toma aquele corpo e ele vai fazer um trabalho aqui. Isso pode, isso existe, sim. Como eu disse, muitos outros ortodoxos por aí vão achar que isso é loucura, que isso não existe, está pirou na batatinha, mas não é bem assim, não. Assim como também existe uma outra situação, existem androides que são construídos com uma tecnologia avançadíssima e eles têm muito material ali orgânico e eles não são perecíveis. Eles duram muitos séculos. E a consciência da pessoa, do espírito, o espírito, a consciência, ela é colocada dentro desse androide e é como se fosse uma encarnação dentro desse androide. E é um corpo muito mais desenvolvido, um corpo muito maravilhoso, muito bom, muito mais forte, com muito mais, com muito, muito um cérebro desenvolvido, vamos dizer assim, um cérebro ali que seria mecânico, e a pessoa fica ali, a consciência, a consciência imortal, fica ali naquele robô, naquele androide, mil anos. A única coisa que tem que fazer de tempos em tempos é recarregar. É recarregar, porque ele tem uma bateria, então recarrega e vive no androide. Isso existe, isso existe. Existem muitas outras coisas desse tipo, tá? Um universo com tecnologias avançadíssimas, muito avançadas mesmo. Tem seres que são muito antigos, gente, muito antigos, tem seres que já, que já tem uma, ele já tem essa tecnologia avançada há milhões de anos, entendeu? Então, né? O Wanderson Cáceres de Souza falou, recentemente descobri que tive uma encarnação no Egito. Será que eu encarnei com o Pedro na época de Akhenaton? Gosto muito da Casa Plataforma de Oração, desde a primeira vez que vim. É, por que não? Pode, 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 pode ter encarnado, sim, pode, por que não? Tomara que não tenha sido um sacerdote de amão, né? Não, porque senão ele estaria te xingando, não gostando e assistindo, né? Ou ele pode ter sido e se redimiu, né? Pode ter se redimido, né? Pronto, pronto. De lá pra cá já foram 3 mil anos. Se está sentindo afinidade, é porque... Sim, sim. Bacana. Eu acho que a gente vai encerrar por aqui, gente, não vai dar mais pra ler. Pedro, eu sempre vejo, a Luziane Reis, eu sempre vejo um espírito com aparência singela e de aparência de extraterrestre da cor azulada e cinza. Esses espíritos são aqueles que vão entrar em contato com algumas pessoas? Eles podem estar querendo entrar em contato com você. Fica atento aí pra ver o que eles dizem, o que eles falam. Na noite de anteontem pra ontem tinha uns seres extraterrestres lá no meu quarto bem magrelinhos, muito magrelinhos mesmo. Braço fino, chegava a dar nervoso. Estão magros. Uma cabeça grande, eram uns 4, assim, eles estavam de frente pra mim. Mas eles não falaram nada, eles só estavam ali. Eu estava em transe mediúnico, é um transe que eu fico paralisado, aí eu consigo ver. E aí eles estavam na minha frente ali, mas o meu transe não durou muito tempo. Eu saí do transe e aí eu não consegui mais ver, mas eles estavam ali. Eu devia estar fazendo algum trabalho, dando alguma orientação pra mim, né? Eu não consigo lembrar de nada. Então, isso é normal, isso é normal. Pode acontecer. Nicolau Caco, eu, idem, cresci evangélico, tive a fase mundo como o Pedro até 2014, sinto como muito do que a plataforma diz já estava no meu íntimo. E vejo muita limitação em todas as religiões. Vai em frente. Bacana. Uma afirmação, você quer falar alguma coisa? Sim, sim. Não, isso aí mesmo. As religiões são mais limitadas, mas elas são necessárias pra espíritos que ainda precisam daquilo ali, né? Ainda estão naquele momento, né? Agora, a pessoa que está com a mente mais expandida, com a consciência mais expandida e a visão já está cósmica, ela já não vai precisar mais de religiões e vai ver como algo ultrapassado. Entendeu? Pedro, você pode falar de Astar Sheeran? Eu não sei muito sobre Astar Sheeran, não. O que eu sei é que Astar é um comando, né? É um comando e tem um ser que se mostra como Sheeran, né? Mas são muitos, né? São muitos, o que eu sei é um... é uma, vamos dizer assim, eles estão inseridos num projeto Terra, né? No projeto Planeta Terra, de evolução e tudo mais. E são seres da luz, são seres do bem, né? São seres ali que Jesus está ali com eles, né? O Cristo está ali. Tem muita gente que diz que Astar Sheeran é Jesus, né? Eu não sei, eu não tenho essas informações assim profundas. É, ele é Arcanjo Miguel. Falam que ele é Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel? Ah, então. Então, eu não tenho informações fortes sobre ele, não, cara. Mas trabalha para a luz, sim, e existe, tá? Existe, tá? Esse comando estar, existe, sim. As perguntas estão encerradas. Quem já fez, ok. Quem não fez, não vai ter, não vai ser possível mais, tá? É, youtuberlizando, canal youtuberlizando. Oi, eu moro em Pelotas. É possível participar em desdobramento a reunião no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro? Com certeza. Com certeza. É possível, sim. Com certeza. A Luziene, que ouviu falando, né, que o Roger vai estar com a gente na segunda-feira, falou que o Roger é maravilhoso. É, verdade. Você já tinha comentado, né? E tem o Kennedy John, boa noite, a Casa Plataforma de Oração, e esclareceu muitas dúvidas. Pedro, como faço para ir na reunião? É, você entra no Telegram e marca com a Jaciane. Qual é o endereço do Telegram? Está na descrição de qualquer vídeo. Ah, está na descrição de qualquer vídeo da plataforma, está lá o Telegram. De qualquer vídeo da plataforma, entra na descrição, tem o link lá. Entra em contato com a Jaciane e marca. Está com o Jaci Lima. Está com o Jaci Lima. Nelson Júnior, tive um sonho onde eu era outra coisa. Estava em uma floresta etérea, extremamente estranha, onde minha mão era algo diferente, transmutava e era translúcida. Sabe me dizer se foi um vislumbre? Não sei. Não sei o que que possa ter sido isso. É tanta coisa, né? A gente não tem como saber tudo, né? Mas foi uma experiência, né? O Fabrício Tamim está perguntando. Teve algum tratal do seu espírito ligado no Juscelino Kubitschek? Que eu saiba, eu não tenho essa informação, se eu esperava para me dizer, né? Não sei. Não sei mesmo. Daniel Trindade, tem uma pergunta. Em uma das palestras foi falado que temos outras partes de nós mesmos. Uma palestra falou que tinha mais de três de nós em outro planeta. Foi dito que tem muitos mais. Ah, são os fracitais, né? Se eu não me engano, foi uma palestra que Jesus deu aqui dos três planetas Terra. Que tem o nosso planeta Terra físico aqui, como se tivesse mais dois, e nós estamos subdivididos em cada um desses planetas, né? uma informação nova que ele trouxe aqui, realmente isso não está em livro nenhum, foi ele que trouxe, isso aí veio dele, do Sananda canalizado comigo. Eu não sei exatamente como ele é, ele não entrou em profundidade nisso, porque deve ser muita coisa, e isso deve vir no futuro, essa informação. Ok. Maria Antônia, Pedro, fala sobre o novo Pentateuco que você vai psicografar. Vamos com calma aí, peraí. Não fui eu que disse isso, tá? Foram os espíritos que incorporaram em mim, porque as pessoas olham incorporado e estão vendo o Pedro. Ele sabe a mesma coisa que você. O espírito que incorporou em mim disse que virá um novo Pentateuco, deve ser atualizado, com mais informações, vamos esperar. Não sabemos quando é, não sei quando é, não sei como será isso, vamos aguardar. Pode ter mudança de planos, isso pode ser que não venha através de mim, pode ser que venha através de outro, a espiritualidade muda os planos, vamos aguardar. Dimensões superiores, o canal, Roger Bottini Paranjo, excelente médium, comecei a ler por indicação de Pedro Augusto, e o Marines Santos, boa noite, sempre achei que não vivíamos somente neste mundo pequeno, e que existia algo grandioso por trás de tudo e graças a casa, plataforma de oração, realmente existe. Gratidão, Pedro, por tudo. O Fabrício Tamim, teve algum... Ah, ligada com o Bixec, ela perguntou de novo. E Rosa Luíza perguntou, Pedro, o que você sente quando canaliza o Akhenaton? Lá atrás, eu achava que era uma canalização, porque era muito forte, bem forte, o meu jeito mudava, o jeito Pedro, apesar de ser parecido com o do Akhenaton, porque também de lá para cá o espírito evoluiu mais, são 3.300 anos, então tem uma modificação, não está a mesma coisa de 3.300 anos atrás, mudou, que a gente evolui, então eu fiquei sabendo aqui através dos bem feitores, porque eu não lembro, eu estou encarnado, eles dizem que é uma manifestação do meu espírito, de uma encarnação do meu espírito, isso é totalmente possível, você manifestar uma personalidade sua de outra encarnação. Eu sinto muito parecido comigo agora, muito parecido, mas com uma mudança, uma certa mudança, como na época do Akhenaton, a energia Yin dele, a energia Yin era bem forte, ele era muito afável, tranquilinho, calminho, a energia Yang dele, que é aquela coisa mais forte, mais masculina, ela era mais fraquinha, então os espíritos aqui informaram que de lá para cá ele veio reencarnando outras vezes e foi treinando para que a energia Yang dele ficasse mais forte, porque a Yin já é forte, mas a energia Yang ficasse mais forte, por quê? Porque a humanidade daqui da Terra é muito rebelde e não dá, nesse momento, principalmente agora de transição, não dá para falar só mansinho, só de forma amorosinha e tudo mais, porque muitos não vão ouvir dessa forma, então precisava daquela energia Yang mais forte, então ele vem treinando de lá para cá essa energia Yang, e o que foi informado aqui é que foi treinado tanto essa energia Yang, tanto, que ela ultrapassou a energia Yin dele que já era forte, ele não deixou de ter uma energia Yang forte, ele tem, só que o que aconteceu é que essa Yang ultrapassou um pouquinho, não está desequilibrado, tá, mas ela ultrapassou um pouco a Yin, tá, porque precisa muito nesse momento agora dessa energia Yang bem fortalecida, então não esperem um aquenatão hoje como era 3.300 anos atrás, as coisas mudaram, tá, tem muito da personalidade de 3.300 anos atrás, sim, tem, mas mudou bastante, são muitas reencarnações até aqui, entende? Bacana, a Tice, né, que eu comentei ainda agora, o Roger, que maravilha, o Maia, quer dizer, ela é bacana, o Carlos Duarte falou, o Roger foi filho do Pedro em Atlântida, quer comentar sobre isso? Eu não sei, eu não lembro. Ei, Carlos, de onde você tirou essa informação? Eu estou pensando que é de alguma canalização que eu perdi, ou então ele está vaticinando aqui. Bom, eu penso, agora é Moacir Nogueira, tenho muitos desdobramentos, me vejo em três lugares ao mesmo tempo, o que devo fazer para evoluir? Olha que legal. Você se vê em três lugares ao mesmo tempo, isso é muito bacana. Olha. Bom, vamos lá. Edmar Ruiz, eu tenho muita sede de conhecimento, eu sempre procuro buscar mais do novo que vem trazendo, mas eu me sinto muito angustiado, ansiando uma luz, uma luta interna comigo mesmo. Uma luta interna. todos nós passamos por isso, aquela luta interna para evoluir no normal. É. Eu, já, 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 porque muitas pessoas repetem a pergunta, porque caso não pergunte uma hora, pergunta depois. O Ricardo Badra, Badra, sua alegria, é o nome do canal dele. Olha, esse pessoal da Casa Plataforma mudou minha vida muito, meu campo de visão de tudo o que um dia eu vou, um dia eu vou visitar vocês. Tenho muita fé que ainda vou. Olha que bacana. Bom, eu penso, Pedro viveu em Atlântida? O Pixels 3D está perguntando. Sim, eu vivi na Atlântida, sim. Eu tive encarnação lá na, mais de uma, eu tive algumas encarnações lá na, lá na Atlântida. Os Espíritos aqui dizem que eu tive, sim. Aham. Tá, 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 tá. Comendo a possibilidade de duas encarnações simultâneas. Isso nós já falamos, tá? Antônio, Antônio Campos, a possibilidade de duas encarnações simultâneas, o Pedro já falou sobre isso. Esse aqui é que vai, já estamos no final, Geraldo, ele está falando, Pedro, comenta sobre como funciona a mediunidade, sendo que você é Akenaton, sendo que você é Pedro e está no esquecimento com outra personalidade. Como funciona a mediunidade? Rapaz, tu está pedindo para eu explicar uma coisa que dá uns dez livros. É. Um nome de dez livros. E ele já respondeu a tua segunda pergunta, tá? Dá uma rebobinada, eu brinco com o pessoal, rebobina que tu encontra. Larissa Albuquerque, tem alguma recomendação sobre livros a estudar? Poderiam disponibilizar uma lista para quem está começando? Tem muito livro, rapaz. Muito livro. Olha, vai lá no canal, que de repente lá é mais fácil e com mais tempo, né? Para dar dicas no Telegram. Tem o Pentateuco de Kardec, tem os livros do Ercílio Mais, né? Dá uma lida no A Vida no Planeta Marte, né? Do Ercílio Mais, é muito bom para vocês entenderem como é que funciona a vida no planeta regenerado, porque o planeta Marte é regenerado. Tem os livros do próprio Roger, que são muito bons, tá? Tem os livros do Médio Banderlei de Oliveira, tem os do... Ai, Deus. Tem os do Divaldo Franco, né? Tem muitos livros bons, tá? A quantidade é grande, né? Muito grande. Olha, o Reação, falou Pedro, pode falar sobre o Mago Merlin, mas isso... Será que ele irá canalizar para você? O Mago Merlin é o San Germán, né? O Mago Merlin é o San Germán. É um espírito bem evoluído, muito iluminado, né? Ele já apareceu para mim. Ele já apareceu para mim como Mago Merlin. Bacana. O Alcir Marques, já ouvi falar, já ouvi falar que o tema incorporação está ultrapassado. Atualmente, o tema correto é acoplamento áurico. Por favor, você pode comentar sobre isso? Não se importe com os nomes. não se importe com os nomes. Isso não tem importância. Incorporação ou acoplamento áurico, isso não vai mudar nada se você mudar os nomes. Continua sendo a mesma coisa. O importante é a mensagem que é trazida. Olha, já está acabando, tá, Pedro? Eu sei que já está tarde, o pessoal aí já deve estar querendo ir para cá. Tranquilo. Mariluzi Garrara, Pedro, poderia nos falar explicando nossa origem verdadeira que não existiu Adão e Eva e vi em um documentário de Anunnakis. Queria que você nos falasse. Também da outra imagem. O livro dos Espíritos diz que Adão e Eva não eram os únicos que estavam encarnados aqui e eles estavam encarnados aqui há quatro mil anos atrás. Isso é o que diz o livro Dois Espíritos, tá? Isso daí está lá. São dois seres que estavam ali naquele momento, não é exatamente do jeito que alguns religiosos pensam, vamos dizer assim, mas esses dois seres existiram sim. Ok. A Luciene Firme perguntou, Pedro, me sinto agraciada com tantos aprendizados vindos da Casa Plataforma de Oração. Por mais que me identifico, sinto a presença dos Espíritos, dos Espíritos, intuições, ainda sinto medo de vê-los. Isso vai passar? Pode, pode passar, principalmente se eles começarem a aparecer para você toda hora. Chega uma hora que você só acostuma, você nem liga mais. É normal a gente se assustar um pouco, né? Com essas coisas diferentes, né? Acostuma sim. A Maria Alves está falando assim, eu quero saber por que eu trago essa lembrança de quando eu estava no plano espiritual, eu vim encarnar, aí eu perguntei para o meu mentor, não me deixe. Eu era eu. Eu era eu. Muita coisa não dá para falar, tudo. não me deixe. Eu estava com medo de... Não, não está sozinho, não, todo mundo está acompanhado, não fica preocupado com isso, né? Ai, adorei o que a Lala lembrou, Lala Simon, ou Simon, não sei, Lala Simon. Dêem like, dêem like, pessoal, mostrem o que vocês estão mostrando, né? Obrigada, viu, Lala, por lembrar o pessoal. O Nelson Júnior, Juscelino Kubitschek, projetor Brasília, inspirado na arquitetura egípcia, com obras arquitetônicas de Niemeyer direcionadas à Brasília. Ah, por isso que ele perguntou, porque se mudou, né, para um local e tal, e tal, e tal. Gente, não vai aparecer a minha mensagem... Não, acabou, 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 Pedro, acabou, sei lá, eu não estou vendo as perguntas. Ah, tá, tem uma aqui, Roberto, Pedro, você poderia explicar o que seria um Cristo planetário? Aí a gente encerra com essa pergunta, tá? Tá, beleza, tá bom. O Cristo planetário é um espírito de uma evolução muito, 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 muito grande mesmo. Já se pode dizer que ele é uma representação de Deus, ele é um representante da presença de Deus, né, é um espírito arcangélico, que tem uma luz imensurável, é o tipo de espírito que não encarna mais, tá, ele é pura luz, tá, ele é o puro amor, quando Jesus falava, o pai e eu somos um, ele estava falando de Deus, sim, mas ele também estava falando do Cristo planetário, o Cristo planetário falava através dele, tá, por causa da afinidade que Jesus tinha com o Cristo planetário, pela evolução de Jesus Cristo, Cristo planetário falava através dele o tempo todo, em canalizações, né, então é esse espírito que ele seria aquele que toma conta do planeta Terra, Jesus Cristo é o governador do planeta Terra, sim, tá, lá não tem isso, ah, eu sou o chefe, eu mando, tem as hierarquias, existem, mas Jesus tem total experiência para fazer isso, né, então o Cristo planetário, ele é esse espírito de extrema evolução, tá, que a gente, para a gente chegar nessa evolução dele ainda vai demorar bastante, mesmo a gente se dedicando aí, vai demorar, tá, porque é uma evolução muito estrondosa, muito grande, tá, é, é muito amor, gente, é muito, é muito, muito, muito amor mesmo, muito amor mesmo, tá, é o tipo de espírito que ele já não, não lembra mais o que é sentir uma raivinha, uma impaciência, ele não sabe mais o que que é isso, porque ele já passou dessa fase há muito tempo, há bilhões de anos, tá, é um espírito muito ativo, a gente nem sonhava em existir, o nosso espírito nem sonhava em existir, e ele já existia e já era bem evoluído, então, é, é um espírito, assim, muito mais velho do que todos nós, é um pai, tá, é uma pura representação de Deus, tá, é maravilhoso, é, é indescritível, tá, eu sei, eu falo isso, porque, pelo que eu sinto e pelo que eu vejo, né, bacana, é, bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, gostaria de pedir a todos aqueles que estão assistindo o Pedro aqui, que se inscrevessem no nosso canal também, a gente toda segunda está trazendo pesquisadores, contatados, pessoas que têm, que podem ajudar na expansão de consciência, é, eu também sou autora deste livro aqui, Contatos Extraterrestres na Amazônia, são 511 páginas, e ele conta a história de uma paranormal que começou a canalizar, inicialmente, através da escrita automática, mensagem de seres de Marte, eles, é, eram amigos desse rapaz, que era amigo dessa moça, como esse rapaz tinha os canais fechados, eles, então, utilizaram a, a amiga para passar informações, e eu os conheci, no dia, em 91, quando estava dando uma palestra sobre a origem da vida sobre a Terra, 1991, faz tempo, gente, e aí, no final da palestra, ele me pediu para conhecê-la, para participar do grupo, porque ela achava que ela estava ficando louca, né, e pelo que ele havia me ouvido falar, eu, sabe, eu poderia ajudá-la a entender os processos dela, e de lá para cá, eu trabalhei, conheci, ajudei, muitos canais a entenderem seus processos, por isso que eu entendo bem o Pedro, a situação que ele está, no esquecimento, e virem as informações para ele, e é ficar, quase que ficar meio assim, né, aérea. E empatando, reemperrando, e não querendo deixar eles darem a informação, mas acaba deixando. Pois é, mas olha, Pedro, o mais importante é que você tem o apoio aí dessas pessoas maravilhosas, a Sabrina, a Sônia, todos os outros que estão aí, a Jaciane, todos os outros médiums da casa, esse suporte é muito importante, né, nós trabalhamos em grupo durante nove anos também, sabe, e foi, é um trabalho muito bacana, é importante, e acredito que está na hora, já a população já está madura, e o que vem é soltar e pronto. e aquelas pessoas que assim sentem, não, mas eu sinto que não é verdade, busquem saber por que que você está sentindo isso, será que não é por pré-conceitos, conceitos que você já tem na sua cabeça e que você não quer tirar, não quer transpor, ou então algum carminha que você pode ter tido com, sei lá, e aí trabalha, o Pedro, ele é uma pessoa como a gente que só quer ajudar o planeta, ele está aqui em missão, se ele teve todas essas encarnações grandiosas, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para ele e dizer, vamos lá, irmão, vamos junto, estamos juntos, né, e não ficar querendo compartilhar, pode falar, nós somos todos iguais, gente, não tem ninguém melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, Deus não ama mais a mim do que os outros, ele ama todos iguais, né, ele não ama mais Jesus do que a gente, ele ama igual, então não tem ninguém melhor do que ninguém, a gente está todo mundo livre para não acreditar ou não concordar com muitas coisas que nós falamos, isso é normal, né, mas isso não é motivo para a gente se degladiar, para a gente se ofender, para a gente ficar com ódio um dos outros, senão a gente regride, gente, senão a gente não caminha para frente, a gente está regredindo, não precisa, ninguém aqui vai entrar em fúria porque não acreditou, não aceitou, não tem problema, mas que a gente tem que continuar todo mundo sendo amigo, todo mundo se amando, se respeitando, independente das opiniões diferentes, né, não tem problema nenhum, tá, é que aqui a gente é médium, então nós temos que ser a voz dos espíritos, nós precisamos trazer a informação, é necessário trazer a informação, a espiritualidade sabe que não são todos que vão aceitar, mas vai ter muitos que vão acreditar, que vão entender, que vão crescer, evoluir com as informações, então é muito necessário que as informações sejam trazidas, e voltando a dizer, podemos errar, com certeza, podemos errar, cometer equívocos, sim, pode vir uma informação que pode vir errada, pode, nós não somos perfeitos, isso pode acontecer, então não exigem da gente perfeição, tá, e também não entre em fúria, se a gente errar alguma coisa, esquecer tudo de bom que foi feito por causa de um errinho, por causa de um equívoco, porque aí seria um pensamento, um comportamento muito infantil, você esquecer tudo de bom que foi feito por causa de um errinho, tá, isso daí seria um comportamento muito infantil, porque todos nós erramos e nos equivocamos, tá, a gente só está aqui para ajudar, tá, mas nós vamos errar. Eu quero agradecer muito, novamente, você, Pedro, e na próxima segunda-feira, nós vamos estar com o Roger Paranhos, Botini Paranhos, e toda segunda-feira a gente tem um bate-papo com pessoas que estão fazendo a diferença hoje no planeta, muito obrigada por ter vindo, excepcionalmente sexta-feira, porque nós, quando eu convidei você, você não podia, né, então nós mudamos para cá. Mudamos a gente. As suas considerações finais, Pedro? Por enquanto, eu acho que eu já falei tudo, né, eu quero agradecer aí a todos que estão aí e tal, né, lembrando que, lembrando, gente, que todos nós somos irmãos, tá, somos filhos de Deus e, certo, o ideal seria todos nós nos amarmos, independente, como eu disse, das convicções e das opiniões, tá, gente, isso aqui só vai virar um mundo regenerado, gente, quando a gente colocar isso na mente, que a gente não pode mais brigar, não pode mais se ofender, não pode mais guerrear, tá, nós temos que nos amar, o mestre já disse isso há dois mil anos atrás, ele já ensinou, tá, nós estamos repetindo, por que estamos repetindo? Porque a humanidade aqui ainda não aprendeu isso, tá, então nesse meio espiritualista que nós estamos, nós estamos buscando conhecimento da espiritualidade, já não somos mais ignorantes, nós temos que dar o exemplo com relação a isso, porque eu tenho visto muita gente que tem o conhecimento e nas atitudes estão sendo totalmente diferentes do que está no evangelho, né, do Cristo, nos conhecimentos dos espíritos da luz, né, isso é muito preocupante, porque são pessoas que têm conhecimento grande, mas nas atitudes está diferente, tá, tá diferente. Tá, então, é, eu queria aproveitar a ocasião para informar que eu estou com 30 exemplares desse livro no apartamento da minha filha aí no Rio de Janeiro e ela está se mudando e ao invés de ela ter que me mandar esses livros, se alguém quiser, tá, é o contato extraterrestre na Amazônia lançado em 2012, essa próxima edição são os últimos de mil exemplares, são os últimos exemplares que tem. Se alguém quiser, pode entrar em contato comigo com o 9298127 9383, eu vou deixar na descrição, tá, que aí em vez de pagar frete para cá, já paga frete para o dono do livro, porque eu já vou estar fazendo a terceira edição também, tá, é uma história que quem lê também fala que não, termina de ler não é mais a mesma pessoa, porque aqui é uma experiência de nove anos com seres extraterrestres e nesse meio os guias espirituais dos canais, elementais, intraterrenos, é bem interessante. Então, gente, vamos ficando por aqui, até a segunda-feira aguardo vocês. Quem não se inscreveu, agradeço que se inscreva. Beijão, Pedro, Sabrina, Tônia, Jaciane, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, tchau. tchau, querida. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.